Os convidados para ouvir a gente. Tem acordo? A número regimental declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam o registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o botão registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Suspenso os trabalhos. E depois... Sei que ainda tem ocupações chegando, mas a gente vai começar, e, à medida que for chegando, a gente vai saudando os que vão chegar. É importante entender que, aqui, nessa parte de dentro, tem um espaço que já foi ocupado, ocupado literalmente, e agora os que foram chegando agora vão sentar nessa parte externa ali, que terão um telão em tempo real. Então, tudo que acontecer aqui dentro, a pessoa vai acompanhar lá fora. e tem cadeiras também, água. Então, é só para entender a dinâmica da casa, que tem um número máximo de pessoas para ficar nesse ambiente aqui. Estão reabertos os trabalhos. Essa audiência... Só um instante. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a atual situação da mesa do Estado de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais e a situação de mediação de conflitos fundiários no Estado e sócio-ambientais. Passo para a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende essa audiência. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Maria Gabriela de Araújo Diniz, ela é superintendente de Direitos Humanos, representando a Elizabeth Juca, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Janaína de Andrade Dauro, promotora de justiça da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos Possessórios Urbanos. Bem-vinda, Janaína. Aplausos Bem-vinda, doutora. Magide Figueiredo Ali, diretor de Habitação da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, representando o Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda. 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 Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Aplausos Bela Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aplausos Verônica e Delfonso Cunha Coutinho, assessora da Secretaria do Estado de Governo, representando o Manuel Barbosa Leite Neto, assessor do Diálogo Social da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Freijo Wander Luiz Moreira, coordenador da Comissão da Pastoral da Terra de Minas Gerais. Aplausos Laceda do Santos Amorim, coordenador do Movimento de Luta Popular e coordenador da Ocupação Ilha Rosa, professor Fábio Luiz Alves. Saudar aí, Lacerda. Fernando Tadeu Davi, ex-coordenador da Mesa de Diálogo da CEPLAC. Saudar a todos e todas aí. É uma alegria a gente poder ocupar essa casa e trazer a nossa luta, a luta das ruas, para dizer que estamos atentos também às mudanças de governo e dizer o que nós queremos para nós e para o futuro da nossa vida. Quero saudar aqui a presença de algumas ocupações. Se eu não falar o nome, dá um toque aí e eu sei que tem outras chegando. Saudar a Chico Rei. Ocupação Fábio Alves. Ocupação Vicentão. Ocupação William Rosa. Candeiro. Novo Horizonte. Luta Popular. E Dandara. Dez anos, hein, Dandara? Então, para as considerações iniciais, eu estou hoje como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e o objetivo dessa nossa audiência, para além de mostrar a nossa força e o nosso grau de organização, é para dizer o quanto é importante a gente manter uma mesa de diálogo no Estado. Dizer desse lugar, nós que viemos das ruas, da luta, era extremamente importante que no nosso mandato, esse mandato aberto, feminista, radicalmente, nós defendemos que o diálogo e a cultura do diálogo precisa ser mantida. Por isso, nós defendemos que, com todas as mudanças estruturais, que é direito do governo de Estado, a nossa luta e a construção de um espaço de diálogo permaneça. Nós estamos falando da mesa de diálogo, foram mais de 300 conflitos que passaram na mesa desde 2015. É algo inédito no Estado, e acho que inédito no país. Um espaço em que evitou, inclusive, que o Estado despreendesse gastos excessivos com ações repressivas da polícia militar e dos próprios órgãos estatais e dos tribunais. Nós estamos falando de cultura do diálogo, e é isso que a gente está defendendo essa manhã, porque a iniciativa que começou em 2015 conseguiu resolver sem muito esforço do Estado, porque a gente fala do número mínimo de servidores que já estavam no Estado, que simplesmente foram destacados para compor um espaço de diálogo que envolvia polícia militar, que envolvia órgãos do Ministério, como Ministério Público, como Defensoria, movimentos sociais, para pensar soluções para conflitos de mais variadas formas, até quando o conflito era só uma assistência estrutural no território. Vários conflitos foram dirimidos com a construção de cisternas, com a garantia de água potável, e, sim, realocar as pessoas em lugares dignos para viver, inclusive reconhecer que a maioria do povo já constrói seus bairros. Não precisa do Estado ainda investir, por exemplo, na política habitacional que está parada, porque o povo, boa parte dessa política já constrói no cotidiano. era o reconhecimento de uma política que deveria vir do Estado e as pessoas a constroem. Para além disso, só a luta fundiária que passava, sim, pelos conflitos de mineração foram mais de dez cidades em que o conflito da mineração foi resolvido com diálogo, sem precisar ir para o judiciário, e, muito menos, ir para uma empresa privada como a Renova que continua enrolando as pessoas e não resolveu nada durante três anos. Então, nós estamos aqui para reafirmar que o nosso mandato, o mandato é a Gabinetona Estendida, Bela, Eu, Cida, Áurea, agora em Federal. Estamos aqui para reafirmar que o mandato é, sim, a expressão da luta das ruas. e tudo o que a gente construiu nas ruas, a gente vai lutar para se manter. Vamos agora... Não tem deputado aqui? Vamos agora... Então, registrar a presença do deputado... Passo a palavra para o deputado Virgílio Guimarães para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, obrigado, deputado, todos, deputado André. Eu queria participar, primeiro, pela solidariedade ao movimento, ao trabalho que tem feito pelo Gabinotona, mas eu queria chamar a atenção para um ponto, para ir direto no tema. O governo do Estado começou, talvez até tardiamente, a tomar algumas iniciativas positivas para tentar ajudar a solucionar a questão de algumas ocupações aqui em Belo Horizonte, que foi especificamente quando a Coab, que é uma empresa do Estado, que tinha recebido a atribuição da Rural Minas de fazer a legalização fundiária, fazer... Havia um espaço para isso, não era a tradição da Coab, que era lá no passado, fazer cooperativa de construção, depois ver a minha casa, a minha vida, etc., e acabou com isso. Mas ela ali fez um trabalho, começou um trabalho interessante ali para resolver alguns problemas aqui, sobretudo ali na Granja Werneck. Eu falo Granja Werneck porque são várias ocupações e Granja Werneck é a negociação que fez a Coab com os, digamos, proprietários dali, se é que chama-se, para fazer um acordo para legalizar e permitir depois os investimentos em infraestruturas e... de infraestrutura que são previstos, que são de direito. pela reforma administrativa, pela reforma administrativa, a questão da regularização fundiária foi retirada da Coab e não foi dada atribuição especificamente a ninguém. É preocupação que eu trago aqui, viu, André, que eu trago especificamente aqui, fica em tese na Secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento. Uma secretaria que tem dezenas de atribuições, dezenas de atribuições. Então, eu não sei as outras ali, por exemplo, estava iniciando uma negociação ali no Rosa Leão, nem tinha avançado ainda, e alterou, e aí, essa negociação para, não existe, ela faz parte de um conjunto, mas a negociação ali não tinha sequer dado algum passo concreto. Então, a minha intervenção aqui, mais do que trazer aqui a solidariedade, as saudações, etc., ela vem no sentido de colocar uma questão muito prática, muito prática, o papel do Estado, no governo do Estado, em resolver a questão fundiária, passo inicial importante para a legalização e os investimentos na infraestrutura, a legalização da posse e toda questão que vem depois dos financiamentos federais, sei lá, e outros que possam decorrer para haver a infraestrutura, a drenagem, pavimentação, etc., que fazem parte em sequência dessa legalização fundiária, da regularização da malha urbana de ali. Então, eu trago aqui objetivamente esse assunto, que já conversei com o secretário, ele acha que é uma questão de desenvolvimento econômico, claro que é, e para encerrar eu concordo que é, porque se você regulariza, se você legaliza, as pessoas ficam mais à vontade de fazer ampliação de sua casa, fazer investimento, por aí vai. Se é um imóvel rural, ele pega empréstimo, faz investimento, plantação, etc., etc., mas se não tem órgão nenhum, encarregado disso, se genericamente se atribui por causa do objetivo de desenvolvimento a uma secretaria, me parece que é o momento adequado para que esse assunto seja incluído nas preocupações daqueles que quiserem efetivamente resolver esse assunto que já vinha sendo atacado aqui em Belo Horizonte. Eu acredito que tardiamente, depois que a prefeitura entrou, que o movimento se impôs inclusive a outras soluções, mas que já que demos esses passos iniciais, não há por que recuar nesse momento. Essa é a contribuição que queria trazer ao lado da saudação a todos vocês. obrigada, deputado, pelas considerações. Vamos ouvir agora a Bela Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gente, só uma questão de ordem. Vamos combinar cinco minutos de fala e a gente vai concluindo que a gente deixa um espaço maior, inclusive, para o povo poder falar no finalzinho da audiência. Então, bom dia, salve as ocupações urbanas. Salve. Eu vou tentar, Andréia, todo mundo, em cinco minutos, o que é muito difícil, falar da luta que foi a criação dessa mesa de diálogo e negociação, que não foi uma iniciativa do governo Pimentel, foi uma iniciativa dos movimentos organizados, que conseguiram pautar, através de lutas, trancamentos e processos de resistência, a criação de um espaço onde a questão da moradia, que é uma questão social, não fosse tratada como tema de polícia, não fosse tratada mandando bombas em crianças, mandando bombas nas comunidades, destruindo as casas das pessoas e mandando elas para algum, qualquer lugar onde elas iriam acabar reocupando outras terras. Eu participei na época como militante das brigadas populares de toda essa luta, hoje estou na Câmara Municipal e estamos muito angustiados com a situação das ocupações e dos despejos no Estado. Estão pipocando despejos para todos os lados, no campo e na cidade, e nós estamos sem onde recorrer a um espaço de negociação, a um espaço de diálogo que é uma conquista e um avanço, inclusive reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que criou também câmeras técnicas. Então, primeiro, eu queria trazer um pouco a história dessas ocupações. Um marco importante para Belo Horizonte foi a ocupação da Andara no Céu Azul, que, depois de Camilo Torres e Irmã Dorothy, construíram ali duas mil casas e passaram por um processo de resistência sem precedentes. foram realizadas mais de cinco marchas do Céu Azul até o centro da cidade, uma ocupação dentro da Câmara Municipal, no gabinete do prefeito, acampamentos de mais de uma semana na Praça 7, isso tudo reivindicando a criação de um espaço de diálogo e negociação. Hoje, a gente vê essa comunidade ser urbanizada, o que não foi difícil, porque os moradores lá, de forma organizada, debateram todo o plano de construção das ruas, das casas, dos espaços coletivos e todo mundo reconhece Dandara. Mas é preciso lembrar que essa história foi de muito suor, muita luta e muitas noites sem dormir, muitas noites de vigília em volta da fogueira. Depois, a gente teve várias histórias que não foram tão felizes, mas que também se reergueram, como o despejo da Helena Greco, ali ao lado da Isidora, que é de forma administrativa, sem sequer ordem judicial, a Prefeitura de Belo Horizonte, na época no governo Lacerda, foi despejar aquela comunidade e destruiu de 42 casas. Duas casas resistiram e hoje a comunidade também está caminhando para regularização, já teve o processo de reintegração superado pela desistência do próprio Executivo. Então, é outra prova de que o diálogo pode gerar. E daí surgiram muitas outras, Novo Paraíso que resistiu, Eliana Silva que resistiu e muitas outras. E as ocupações urbanas, juntas, construíram só na região metropolitana de Belo Horizonte mais de 30 mil casas. Eu pergunto que governo construiu mais de 30 mil casas nos últimos tempos, se não o povo organizado na sua luta e que conquistou hoje esse direito que está previsto constitucionalmente, porque moradia é um direito constitucional. As propriedades que são ocupadas em geral, não existe exercício da posse, elas estão abandonadas esperando especulação imobiliária. Existe uma inércia gigantesca do poder público em aplicar os instrumentos devidos para que essa especulação não se dê de forma inconsequente e as ocupações vão lá e fazem. Agora, uma vez que elas vão lá e fazem, não podemos tratar com despejo, com polícia, inclusive colocando a polícia militar para fazer esse trabalho que é de responsabilidade do Estado, que é não despejar e garantir direitos. E aí, no contexto de criação da mesa, foi o que eu falei, as brigadas populares junto com o MLB que não está aqui hoje presente, o Luta Popular, a CPT, realizaram uma jornada de trancamentos de rodovia próximo à época do Natal, durante o período eleitoral, reivindicando esse espaço de diálogo e de negociação. Hoje, nós estamos aqui ocupando a Câmara Municipal e também a Assembleia Legislativa tentando propor um espaço de diálogo, mas se esse diálogo não acontecer, não é porque eu estou falando, porque a Andréia está falando ou qualquer um dos outros que está aqui. O povo vai para a luta, vai trancar a rodovia, vai resistir, se despejar, o povo vai reocupar, porque ninguém morre, ninguém vive no céu. Então, essa mesa de diálogo é um espaço necessário no Estado. Isso é uma questão que não pode ter discussão. E aí, quando conquistamos a criação da mesa, a gente chegou a fazer seminários com a Raquel Ronique, fizemos reuniões na Casa Civil para desenhá-la e sentimos que a mesa possibilitou muitos processos de diálogo que hoje estão avançando para a regularização das comunidades, como Isidora, como Tomás Balduino, Embetim, como várias outras, Vicentão, que está aqui, e várias outras. Uma coisa da mesa é que ela precisa ser conectada a uma política de regularização fundiária. No momento em que ela trabalha junto com a Coab para regularização, ela consegue dar resultados e produzir muitas casas no Estado. Então, é isso que eu queria falar. É a luta do povo que vai garantir a moradia, independente de mesa ou não, mas a mesa é um espaço para que a gente possa ter um debate saudável sobre tudo isso. Então, é isso. Obrigada a todos e vamos seguir na luta. Aplausos Então, povo sem medo de lutar, vamos saudar também a ocupação, resistência negra. Está aí? Ocupação Guarani-Caiová, Ocupação Tomás Balduíno, Ocupação João Maria, Ocupação Anitta dos Santos, Ocupação Maria Guerreira, e Ocupação Maria Lúcia. Para dar sequência aqui, eu vou pedir para subir para a mesa a Nilce de Paula, Nilce de Paula, da Ocupação Isidora, vai compor a mesa com a gente e eu já convido e com a palavra a Nilce, ela já pode usar a tribuna ali. Tem uma mesa ali? Tem. Bom dia a todos e todas. Eu fico muito feliz de estar podendo hoje, acho que é um momento histórico para todos nós que estamos aqui, poder ocupar esse espaço que é de todos nós. Eu me sinto aqui um pedacinho de cada um que está sentado nessas cadeiras hoje, que está nos ouvindo, que está nos vendo e, principalmente, pelo momento que estamos vivendo atualmente, o cenário político que a gente vive hoje. Eu hoje estou aqui como representante da Isidora, das três ocupações, Rosa Leão, das três não, gente, das quatro ocupações, Rosa Leão, Esperança, Vitória e Helena Grego. Somos quatro ocupações dentro da região da Isidora, onde um conflito fundiário que se arrasta há mais de seis anos e, principalmente, onde nós já vivemos tantas situações para chegarmos até aqui agora e que, acima de tudo, como o deputado falou agora, a gente está caminhando. A gente não conseguiu ainda atingir o que a gente quer, mas nós estamos caminhando. E onde nós tiramos que a importância de que essa negociação, essa mesa de diálogo continue, porque muitos pensam que o conflito da Isidora já terminou. Mas, não. Pelo contrário, nós agora que precisamos realmente que haja uma negociação, que haja uma conversa, que haja um diálogo, porque a terra está lá. Mas nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de instrumentos públicos, nós precisamos de uma água decente, nós precisamos de uma luz decente, nós precisamos de um asfalto, de um posto de saúde, nós precisamos que a zoonose entre, porque a dengue está aí consumindo tudo. E eu falo, quando eu falo dessa forma, é porque eu estou dentro do território, eu moro lá dentro, eu convivo com tudo que tem lá dentro. Como cada um de vocês que estão aqui vivem nos seus territórios, convivem o dia a dia. É muito fácil uma pessoa chegar para a gente e falar assim, ah, mas aquele povo é tudo aproveitador, aquele povo está ali para poder tomar a terra dos outros. Mas quem vive, quem dorme, quem acorda, quem sofre, somos nós. então não há nada, nada, e ninguém, ninguém que possa falar por nós, porque é nós que estamos diante de tudo. Truculência da polícia, moradores, trabalhadores que passam os dias saindo para ganhar o seu pão de cada dia, que é abordado por um policial sem ele mesmo querer saber o que ele está fazendo. e nós não somos diferentes de nenhum, porque nós estamos em busca de nossos direitos, nós estamos em busca de pagar os nossos impostos, nós estamos em busca de ter dignidade que consta lá na Constituição. Nós não estamos pedindo nada a menos do que está lá na Constituição, é direito nosso. Então, gente, vamos lutar pelos nossos direitos. Não se acomodem, nós não estamos pedindo nada de graça para ninguém. Nós estamos em busca do nosso direito. Estamos juntos. Pátria livre! Obrigada, Alice. Obrigada, Lu. Agora vamos ouvir o Lacerda de Santos Amorim, coordenador do movimento Luta Popular. Então, gente, em primeiro lugar, saudar o povo guerreiro das ocupações que deixaram seus afazeres para vir aqui lutar e denunciar o que o povo vem vivendo aí na periferia, em especial o povo de baixa renda. Então, cada um daqueles que aqui estão chega aqui com uma trajetória, com uma luta e com muita disposição e até puxando aquele grito com luta, com garra, a casa sai na marra! Com luta, com garra, a casa sai na marra! Saudar também o pessoal da mesa, que está presente aqui, uns para escutar, outros para estar aí fortalecendo e denunciando o que o povo vem vivendo. tão infelizmente a gente está vivendo uma conjuntura de retrocesso aonde de que a nossa vida, que já não era uma vida muito boa, a gente percebe que eles estão articulando, estão se organizando para piorar mais a nossa vida aí, seja com reforma da Previdência, seja com dificultar o acesso à saúde, educação e moradia, ou seja, aquilo que estava ruim, eles querem piorar. mas como nós somos povo de luta, enquanto houver disposição, enquanto houver necessidade, nós vamos nos organizar para lutar. Então a nossa luta é global porque a gente entende que é necessário a gente ter uma vida digna. E nós estamos, né, gente, uma cidade extremamente perversa. Na última semana saiu uma matéria em um jornal de circulação mediana e colocando que a quantidade de gente morando na rua hoje em Belo Horizonte, pela ausência de política habitacional, seja ela do Estado, seja ela do município, seja ela federal, é superior à população de 40% dos municípios de Minas Gerais. Ou seja, é uma vergonha que hoje, numa cidade rica igual a Belo Horizonte, que tem um dos maiores orçamentos, a gente percebe que tem pessoas na rua. E como se não bastasse as pessoas que não estão na rua porque se dispuseram a organizar, se dispuseram a lutar, o governo vem e ainda quer despejar. Ou seja, uma conjuntura extremamente injusta. Mas, como nós somos povo organizado e com disposição, nós não iremos tolerar isso. Então, eu faço parte do movimento Luta Popular, que organiza as famílias da ocupação professor Fábio Alves, que estão presentes aqui. Uma ocupação aí que hoje atende 700 famílias na região do Barreiro. Estamos aqui também com a ocupação Willian Rosa e a ocupação Marião, que são até resultado da mesa de negociação, porque no ano de 2017, o que o governo do Estado preparou para a gente era uma operação de guerra que o próprio comando da polícia falou que estava orçado em 2 milhões e meio de real. Ou seja, o governo estava querendo gastar 2 milhões e meio de reais para atacar o povo. E aí, no processo de negociação, com muita pressão, com muita cautela, nós acabamos fazendo um acordo na mesa de negociação de subsídio temporário e construção de unidades habitacionais definitiva. Não que o governo anterior fosse o governo dos nossos sonhos, mas a gente está entendendo que as coisas estão piorando. E hoje, o que a gente percebe? A gente percebe que o atual governo tenta demolir a mesa de diálogos e de negociação que foi construída na luta, porque foi a luta das ocupações, a luta dos movimentos que as organizaram, que foi responsável pela mesa em existir. E é um espaço interessante, porque, como a companheira Bela, que antecedeu aí, ela mesmo colocou de que nessa mesa se resolveram vários conflitos. Nessa mesa, várias ocupações deixaram de ter que passar por processo de guerra do Estado contra o povo. Então, nós defendemos o reestabelecimento imediato dessa mesa, até porque nós temos vários conflitos que têm que ser negociados nessa mesa. Então, nós não iremos tolerar. Uma outra coisa que assusta bastante, que a gente vê aí em Deus de 1990, em Deus de 1990, seja governo tradicional de direita, governos populistas, governos supostamente de esquerda, o Estado não constrói uma unidade sequer habitacional em Belo Horizonte, região metropolitana, ou seja, uma ausência total de política habitacional. E nós entendemos, como a Bela mesmo fala, que a única polícia habitacional efetiva que existe nessa cidade, na região metropolitana, é a política das ocupações, que chega ali, pega um terreno abandonado, que servia que servia para atender especulação imobiliária, que servia para fazer lucro com o sofrimento dos outros, e ocupamos. E não ocupamos porque estamos errados, ocupamos porque damos certo, porque nós não achamos justo tirar dinheiro da boca, do alimento dos nossos filhos para poder pagar o aluguel ou então morar de favor. Então, nós estamos certos e nesse caminho nós continuaremos. no último período, a gente também tem que fazer algumas denúncias mais pontuais. No início do ano, as ocupações, o Ilha Rosa, a ocupação do professor Fábio Alves e Marião, com apoio até da participação da gabinetona, fizemos um ato no Anel Rodoviário de denunciar a situação dos atrasos do auxílio-moradia, a situação de despejo das ocupações e a barbárie que a Vale fez com o nosso povo aqui em Minas. E aí, cerca de 30 minutos depois que nós iniciamos a ação, a PM chegou lá de maneira truculenta, violenta, espancando, dando tiro de bala de borracha, jogando bomba em crianças, mulheres, de maneira aleatória e covarde. e quando a gente vai conversar com o comando da polícia, ele fala que essa agora vai ser a situação de praxe. Então, nós não iremos concordar com isso e nós iremos resistir até quando os nossos direitos acontecerem. Então, eu agradeço bastante as pessoas aí, mais uma vez, com luta, com garra, a casa sai na marra! Gente, voltar a saudar aqui, a saudar a ocupação Vitória, saudar a ocupação Vitória, Zilá Expósito, Saudar também o Movimento Frente Terra e Autonomia, Vila da Teixeira Soares em Santa Tereza. Agora, vamos ouvir o Frei Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão da Pastoral da Terra de Minas Gerais. Gente, vamos fazer o nosso combinado à mesa, cinco minutos, para a gente ouvir mais o povo que veio. A gente já tem outros espaços para falar. Então, o tempo maior é para quem vai fazer inscrição lá, só para a gente manter esse combinado e a nossa audiência não passar da hora do almoço. Obrigado, deputada Andréa Jesus. Parabéns a você e a toda gabinetona pela promoção da audiência. Companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, povo lutador, bom dia! Bom dia! E aqui a gente tem que falar com coragem, porque uma das principais importâncias dessas audiências públicas é porque elas são transmitidas pela TV Assembleia e depois a gente pode baixar o vídeo para espraiar por aí, tá? Então, quem sofre e não grita é sapo que aceita ficar resignado debaixo do pé de boi, né? Olha, olha, o seguinte, o seguinte, essa mesa de negociação do governo de Minas com as ocupações do campo e as ocupações urbanas, ela precisa com urgência ser reinstalada porque é uma das grandes injustiças que o atual governador Romeu Zema está cometendo. Como está sendo injustiça, agora ele já tem anunciado que 70 mil crianças vão ficar sem educação integral em Minas, 9 mil professores que iriam trabalhar estão demitidos, 6 mil demissões de funcionários da MGS, injustiça, dezenas e dezenas de funcionários da TV Minas e da Rádio Confidência demitidos, tudo injustiça. Como a injustiça também é insistir em matar a mesa de negociação, não pode, e não pode pelo seguinte, porque o Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais é um dos Estados que tem a maior injustiça social e agrária do Brasil. Em Minas, 22,5% do território é terras devolutas, terras que estão griladas por grandes fazendeiros ou por empresas do agronegócio. Em Minas, tem mais de 70 mil famílias em ocupações urbanas, sem contar as outras 30 mil famílias em ocupações do campo. E a história demonstra que continuar tratando problema social, injustiça social com repressão, com caneta de juiz ou desembargador e colocando a tropa de choque em cima do povo, isso é um pecado, é um crime, é violência que clama aos céus. Só aumenta o problema. meus irmãos e minhas irmãs, desconfio com o mineiro que o atual governador ainda não reinstalou a mesa de negociação porque considera as ocupações como invasões, como se fosse coisa criminosa. E eu quero relembrar aqui como eu fiquei indignado ontem na cidade administrativa em reunião para defender o povo indígena lá do sul de Minas, os Kiriri, lá de Caldas, e ouvimos lá representantes da Secretaria do Tesouro, da Fazenda dizer, isso é invasão. Eu quero dizer aqui que não é invasão, ocupação urbana e ocupação camponesa não é invasão, é ocupação. E, vou ler aqui, ocupação já está sacramentada pelo Poder Judiciário, por exemplo, através do ministro Luiz, Vicente Cerniquiaro, da 6ª Câmara do Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, julgando questão de ocupação lá de São Paulo, ele afirmou assim, os sem terras e os sem casa, ao proceder à ocupação, não praticam um esbulho possessório, já que eles investiam contra a propriedade alheia, não dolosamente para a prática de usurpação, mas sim dominados pelo interesse de provocar a implementação da reforma agrária e da reforma urbana. O ministro Cerniquiaro afirma que movimento popular, visando a implantação da reforma agrária e da reforma urbana, não caracteriza crime contra o patrimônio, configura direito coletivo, expressão de cidadania, visando a implantar programa constante na Constituição da República de 1988. A pressão popular é própria do Estado de direito democrático. Ocupação não pode ser confundida, diz o ministro do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser confundida, não pode ser identificada como esbulho possessório, não se volta para usurpar a propriedade alheia, a finalidade é outra das ocupações, ajusta-se ao ordenamento jurídico, sendo a expressão do direito de cidadania. Então, juridicamente, o governo tem o dever e a responsabilidade de dialogar e de atender as reivindicações das ocupações. E quero aqui alertar ao governador Romeu Zema e a toda a sua equipe, porque se ele continuar na estrada que está indo, ele vai cometer um erro gravíssimo que o ex... Escuta aqui. ele vai cometer um erro gravíssimo que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, cometeu. Qual foi? Durante oito anos na prefeitura de Belo Horizonte, o ex-governador Márcio Lacerda tratava o povo das ocupações como invasores, como terroristas, como bandidos e tudo. O que é que aconteceu? Em oito anos, quanto mais ele reprimia as ocupações, mais crescia o número de ocupações. Tanto é. Então, governador Zema, atenção, porque até o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, deputado Virgílio, já aprendeu a lição. Se o prefeito atual, Calil, não tivesse ouvido o padre Pídio, se não tivesse ouvido as brigadas populares, o MLB, a Comissão Pastoral da Terra, e não tivesse assumido o compromisso de dialogar com as ocupações urbanas, ele não teria sido eleito. E já me avisaram aí, ontem mesmo, a gente mandou assim, Frey Gilvander, se continuar o governador na estrada que está indo, o prefeito Calil vai ser o próximo governador de Minas. Então, está dado o recado aqui. É questão de sabedoria. Reinstalar essa mesa e negociar com as ocupações do campo e da cidade. Deputada Andréia, para terminar aqui, para partilhar o tempo, eu tenho que, olha, são 300 ocupações que estão com liminares de reintegração de posse. E quase todas delas, o Poder Judiciário está julgando a partir da Constituição Imperial de 1824, que prescreve direito absoluto à propriedade. O Poder Judiciário está, via de regra, desrespeitando a atual Constituição de 88, que prescreve respeito à dignidade humana, função social da propriedade, direito à terra, direito à moradia. Então, nós estamos exigindo isso. para terminar aqui, como porta-voz também de tantas lutas nesse Brasil, quero fazer menção aqui, deputada Andréia, e quero que conste nas notas taquegráficas dessa audiência, as reivindicações e os clamores das ocupações. E vou citar algumas aqui por falta de tempo. comunidade vazanteira e pesqueira da venda lá entre os municípios de Pedras de Maria da Cruz e Itacarambi, no norte de Minas. O fazendeiro Edgar Pereira está lá, fustigando e pressionando para fazer despejo. Tem um aliminar de despejo desde 2015 na cabeça do povo. A empresa Arapuim Agropecuária S.A. está lá, grilando terras devolutas e pressionando para o despejo. Reivindicamos a permanência no território ancestral e reivindicamos que a Secretaria do Patrimônio da União, S.P.U., retome o processo de regularização das terras da União no norte de Minas. Esse é um requerimento que eu já sugiro aqui, deputada Andréia, chamar a S.P.U. para retomar a regularização das terras da União que está sendo invadida por fazendeiros e por grandes empresas. Eleva aqui também a reivindicação da comunidade tradicional vazanteira de cabaceiras em Itacarambi, no norte de Minas, que vivem lá há séculos convivendo em harmonia com as ilhas do Velho Chico, no município de Itacarambi, e estão sendo pressionados pelos fazendeiros, pelas empresas do agronegócio e também porque agora estão dentro do Parque Nacional Cavernas do Pereazul. Estamos recebendo, estão recebendo constantemente alto de infrações relacionadas ao uso do território em que são penalizados com multas ambientais. No momento, 18 famílias foram multadas, duas dessas estão respondendo a processo criminal ambiental. Os povos tradicionais são parte integrante do ambiente e são os verdadeiros guardiões do aquisistema. reivindicamos que, em nome da Comissão Pastoral da Terra, deputada Andréia, todos os presentes, que esses parques, sejam estaduais ou municipais, eles têm que ter dupla afetação, preservar o meio ambiente e ser espaço também de moradia e de convivência harmônica lá das populações tradicionais. Denuncio aqui também que a linha de transmissão em conflito em comunidades tradicionais no norte de Minas está violentando os direitos humanos dos povos tradicionais do território tradicional geraizeiro de Vale das Cancelas. Convém ressaltar que essa região no norte de Minas sofre com o processo histórico de grilagem de terras por parte dessas empresas monocultoras de eucaliptos e latifundiários grileiros que expulsaram muitas famílias de suas terras. Faço referência também ao povo de ocupações lá de Rio Pardo de Minas que têm sido vítimas lá tanto de grileiros de empresas e também de oficiais de justiça e até do capitão. A empresa por exemplo querendo retomar 1.117 hectares mas só tem registro de 250 hectares. E relembro aqui que existe em Minas uma lei de terras devolutas estadual a lei 11.020 de 93 que diz que as terras devolutas têm que ser resgatadas e dedicadas para a reforma agrária. O oficial de justiça é conhecido como Chico e PMs é uma viatura um dos PMs foi identificado como tenente Kennedy cometeu arbitrariedades em cima das comunidades lá. É isso aí gente para partilhar o tempo aqui. Nossos direitos vem ou não vem? Nossos direitos vem Nossos direitos vem Se não vem nossos direitos o Brasil perde também Obrigada, Freijo Vander. Só registrar que tudo fica registrado na nota taquigráfica. Os requerimentos que o senhor mencionou, vamos formular aqui até o final da audiência, vamos fazer leitura deles, serão aprovados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, porque a gente não tem coro aqui. E só comunicar também que temos duas audiências marcadas, uma inclusive com a companheira Leninha, para discutir os conflitos fundeados do norte de Minas. Nós sabemos a distância que é, quase outro estado e o número de conflitos que tem lá, Buritizeiro, e aí vai. E também teremos uma audiência só para discutir os conflitos relacionados à mineração. Então, são mais de 20 cidades que também estarão aqui na casa discutindo todos os conflitos relacionados à mineração e aos grandes empreendimentos. Saudar também a presença da Ocupação Pátria Livre, Agora vamos ouvir Janaína de Andrade Dauro, promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa de Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos Possessórios Urbanos. Bom dia, deputados. Bom dia aos meus colegas de mesa. Bom dia à comunidade de Belo Horizonte que está aqui presente. A fala do Ministério Público vai muito harmônica ao que os outros que me antecederam falaram. O Ministério Público, como uma instituição voltada para a defesa do regime democrático, ele não pode deixar deixar ou se omitir diante desse espaço vazio que se tornou a mesa de negociação. O Ministério Público tem cobrado do governo de Romeu Zema a reimplantação, a reinstalação da mesa de negociação, porque é um espaço importantíssimo para que as comunidades tenham oportunidade de se manifestar, para que os órgãos públicos e proprietários também tenham oportunidade de se manifestar e para que a gente possa construir soluções para situações, muitas vezes, que a lei e a justiça não conseguem resolver. pela experiência de participação na mesa, o Ministério Público constatou a grande importância desse espaço de diálogo e de soluções concretas para diversas situações. A mesa de diálogos chegou a ser tão importante que até mesmo dar ciência àquelas pessoas de que haviam ações judiciais propostas contra elas, a mesa chegou a ter esse papel. Uma das últimas reuniões que eu participei em dezembro de 2018, havia uma pauta grande, a gente foi para discutir uma das ocupações, se eu não me engano, acho que era o Fábio Alves ou o Vila Chaves, eu não tenho certeza, e moradores do bairro eu esqueci o nome do bairro, mas é a ocupação, a região é ali na Avenida Tancredo Neves, com flor de pau, flor de vidro, pessoas que ocupam uma área há algum tempo abandonada, que é pertencente ao espólio de Alípio de Melo, Jardim Alvorada, isso mesmo, obrigada. E essas pessoas foram convidadas a participar da mesa e sequer sabiam que havia ações judiciais propostas contra elas. Elas já moram ali naquele imóvel há três, quatro anos, muitos deles com comprovante de compra da área deles, contratos de compra e venda, recibos de pagamento pela área, e sequer sabiam que a área era de propriedade desse espólio e não sabiam que tinham ações judiciais contra eles. Então, a mesa de negociações chegou a ter esse papel, às vezes, dando ciência para as pessoas de algo que a própria justiça tinha o dever de dar. Cabia ao poder judiciário citar aquelas pessoas e isso não tinha ocorrido. Então, o Ministério Público vê esse espaço com de extrema importância. Tanto é que, em dezembro mesmo de 2018, o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, que atualmente é coordenado pela minha colega, doutora Cláudia Spranger, ela provocou o nosso Procurador-Geral de Justiça através do ofício número 114 barra 2018, pedindo que o Procurador-Justiça fizesse gestões perante o governo para a permanência da mesa, para que ela volte a funcionar, para que ela tenha amplos poderes de negociação e esse ofício foi encaminhado ao Procurador-Geral. Outro ofício também encaminhado por mim também ao Procurador-Geral de Justiça para que encaminhasse ao Secretário de Planejamento, Secretário de Estado de Planejamento, foi encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça no dia 26 de março desse ano, pedindo a reinstalação da mesa e citando vários casos em que a negociação estava em andamento e que a mesa apoiava essas negociações. nesse ofício foram citadas as seguintes ocupações, só a título de exemplo, claro. Só um minutinho. Vila Chaves no bairro Conjunto Califórnia 2, Ocupação Candeiros no bairro Nova Gameleira, Ocupação dos Carroceiros no bairro Tirol, Vila da Conquista no bairro Alto Havaí entre outros. Eram casos que já estavam sendo tratados na mesa de negociação com grandes possibilidades de um acordo extrajudicial e que foram interrompidos pelo esvaziamento da mesa. Eu não posso deixar de registrar o empenho o que o presidente que o presidente da mesa anterior teve, e o papel importante que ele desempenhou, Tadeu Davi, ele conduziu a mesa de negociações, se eu não me engano, 2017 e 2018, e teve um papel importantíssimo na conclusão e no encaminhamento de diversas negociações. Não posso também deixar de registrar o papel importante que o anterior presidente da Coab desempenhou também como parte dessas negociações, Alessandro Marques, nas negociações que frutificaram em acordos judiciais. O grande exemplo é uma regularização de parte da ocupação da Isidora, uma outra parte ainda prosseguir em negociação. A gente espera que o novo presidente da Coab, Bruno Alencar, representado pelo Magid, que ele prossiga nessas negociações, prossiga com o empenho, porque, como dito, um novo caminho precisa ser traçado, trilhado, com a efetiva regularização fundiária de uma parte da Isidora e prosseguindo nas demais negociações. Então, o registro aqui, o Ministério Público pede e cobra do governo de Estado que se posicione e que apresente uma nova diretoria para a mesa ou mantendo os antigos que já tinham grande conhecimento das ocupações e já estavam à frente de várias negociações, mas que o governo do Estado se posicione a respeito do tema. Muito obrigada. Obrigada, doutora. O mandato da deputada Beatriz Serqueira se encontra presente e ela justifica a ausência que ela está nesse momento na reunião da CPI da mineração, extremamente grave também, diversos casos de violação de direito e esse momento é o momento de investigar esses casos e responsabilizar a mineração por estar destruindo a vida das pessoas. Então, um salve para a Beatriz Serqueira. Estamos juntos. Vamos ouvir Fora Vale. Não dei conta. Acabou saindo. Vamos ouvir a Ana Paula da Silva Alexandre, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivo e Socioambientais. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Cumprimento a mesa na pessoa da guerreira e nossa deputada Andréia de Jesus e a todos aqui presentes. Bom, eu tenho que começar por ser testemunha até da implantação, da criação da mesa, reforçando aqui a fala também da nossa vereadora Bela Gonçalves, porque estive presente em todas as reuniões onde a gente construiu lá, junto com o governo anterior, a minuta do decreto que regulamentou a mesa de diálogo. Isso é importante porque a mesa de diálogo não é uma política de gabinete. Ela não foi uma ideia genial que algum governo teve. A gente é testemunha de que ela é uma conquista. Ela é um direito dos cidadãos que lutaram pelo acesso, lutaram e lutam pelo acesso ao direito fundamental à terra e à moradia. E é por isso que essa mesa foi uma mediação de conflitos, tanto nos espaços urbanos como nos espaços rurais. Nós participamos durante todo esse tempo e recebi aqui agora que foi o presidente da mesa até dezembro de 2018, do Tadeu Davi, o relatório de ações de 2018, que, como vocês podem ver, não é pouca coisa que temos aqui em mão. E não só documentalmente, eu tenho isso registrado em todas as negociações das quais eu participei, acompanhando pela defensoria pública aos conflitos fundiários rurais e, em alguns momentos, também os urbanos, que são acompanhados por dois colegas meus lá da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Isso é importante registrar para dizer que nós estamos falando aqui, antes de mais nada, de um direito. Porque, hoje, a suspensão da mesa, que eu acredito não seja meta desse governo mantê-la dessa forma, vamos aguardar aí o restabelecimento dela, porque eu entendo que foi um direito, é uma conquista e qualquer coisa diversa disso é um retrocesso. e nós estamos falando aqui de políticas públicas que, na medida em que elas são conquistadas, elas não podem desaparecer. É obrigação também dos governos da continuidade àquilo que já está implementado. Então, é a partir daí que eu começo a falar sobre a mesa de diálogo, porque eu entendo que tudo isso que foi absorvido vem, sim, de um contexto de Estado que, hoje, nós, instituições públicas, estamos cada vez mais tendo que falar. Quase que sobre o óbvio, mas, em alguns momentos, é importante a gente reforçar todo o contexto de nós, instituições públicas, nos comprometermos com a defesa da democracia. E eu acho que é um pouco disso que a gente precisa falar. Porque a defesa da democracia, instituições públicas como a Defensoria Pública, que nasceram na Constituição de 1988, elas não vieram também por acaso. Elas vieram, sim, por uma reivindicação da sociedade civil. Vocês, movimentos populares, que forçaram uma reabertura democrática desse país e, ali, a implantação de uma instituição do Estado responsável pelo acesso à justiça. Então, isso é exatamente o que veio a partir da Constituição. É daí que nasceu a Defensoria Pública. E nós estamos ali da mesma forma, com o mesmo compromisso que tem todos os governos, todos os estados, todos os municípios, que é o que vem lá na Constituição, bem lá no inicio dele, que é um compromisso com a erradicação da pobreza e com a diminuição da desigualdade social. Então, quando a gente vivencia essas situações onde a gente vê pessoas que estão ali exercendo o seu direito fundamental à moradia, mas que estão alijadas das políticas habitacionais, oficiais dos governos estaduais e municipais, a gente tem que vir aqui dizer isso não é caso de polícia. Então, a mesa de diálogo veio exatamente para que a gente encontrasse soluções alternativas, dignas, para que essa solução não viesse pelo viés patrimonial e privilegiado, que, muitas vezes, nos contextos judiciais, é o que prevalece. porque a emblemática frase, eu gosto muito dela, vocês criaram essa frase, ela é emblemática, mas ela significa muito, onde morar for um privilégio, ocupar é um direito. Esse direito, não é isso? É um dever e um direito. Então, por quê? Porque é importante entender que essa Constituição aí, que fala que os governos têm que erradicar a pobreza, que tem que diminuir a desigualdade social, ela coloca que toda propriedade tem que cumprir sua função social, ela também prevê instrumentos que hoje já estão, inclusive, regulamentados, os municípios ainda se omitem em fazer valer, mas que a especulação imobiliária ela não é um crime, que as empresas que ficam retendo esses espaços sem pagar IPTU, os governos têm a obrigação de reverter aquilo a favor da população que ocupa aquele espaço e que ainda está sem política habitacional. Então, somos testemunhas também que, a partir dessa movimentação, políticas habitacionais foram criadas e muitos desses contextos eles hoje estão se tornando realidade, não só no município de Belo Horizonte, mas também em toda Minas Gerais. E a mesa de diálogo teve um papel importantíssimo em aproximar essas ocupações das realidades locais, dos municípios. Várias e várias foram as mesas em que eu participei, que os municípios, as câmaras de vereadores, compareceram naquele processo de negociação e algo que parecia que era apenas um privilégio, porque um proprietário que nunca ocupou aquela terra que nenhuma destinação deu a ela chega com um mandado judicial e uma ordem de reintegração de posse, querendo retirar pessoas que há muitos anos estão ali exercendo um direito fundamental. E nenhuma resposta esses governos... E nenhuma resposta esses governos deram a essas famílias e à mesa de diálogo. Com essa garra de quem a construiu e de quem a comandou, aproximou esses atores que não conversavam, apesar de um ter o direito a ser implementado e outro ter o dever de implementar o direito. Então, é muito importante que a gente reconheça não só o que foi feito, mas o que ainda tem por fazer. E que o governo atual assuma essa responsabilidade e receba isso como uma conquista e algo que já está bem concretizado. Eu acho que o principal, esses anos de mesa de diálogo, eles deixaram muitas marcas e muita metodologia que precisa ser avançada, mas que o que está aqui não pode desaparecer. Muito antes, pelo contrário, ele tem que ser aprimorado. E é isso que eu acho que a gente tem a contribuir hoje nesse debate. O que nós aguardamos aqui é a resposta do governo para a continuidade da mesa de diálogo. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Agora vamos ouvir o Fernando Tadeu Davi, ex-coordenador da mesa de diálogo da CEPLAC. Só confirmar aqui, gente, as pessoas que tiverem interesse de fazer o uso da palavra têm que se inscrever e depois vão usar o microfone que está no meio da sala e toda a fala vai ficar registrada. Então, é só fazer a inscrição para fazer a fala. Senhor Tadeu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma saudação especial aos companheiros e companheiras de todas as ocupações de Belo Horizonte e de outras cidades que aqui comparecem para continuar essa luta. A luta não é só de vocês, a luta também é nossa. Saudar a mesa na pessoa da deputada Andréia. Parabéns, Andréia, pela iniciativa. E também saudar na pessoa da nossa parlamentar municipal, a Bela Alves. Eu queria ser objetivo, André, porque eu já fui contemplado em todas as falas. Eu tive a honra, eu tive o prazer, eu tive a alegria de presidir a mesa durante alguns, um pouco mais de um ano. E tudo isso que foi dito aqui é verdade. Ela foi construída por vocês, isso não nasceu de uma ideia iluminada num gabinete na cidade administrativa, não. Ela nasceu de uma articulação dos movimentos para que pudesse ter um espaço de negociação frente aos conflitos urbanos e rurais existentes. Eu queria aproveitar, viu, Andréia, para fazer uma lembrança a um companheiro nosso que não está presente, mas que tem atuação exemplar nos conflitos rurais, que é o doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, que luta incansavelmente pelo direito à terra dos movimentos rurais. Duas coisas são importantes. A primeira, antes de sair do governo, eu deixei, eu pedi audiência tanto com o secretário de governo quanto com o secretário de planejamento para lhes informar sobre a existência da mesa. Não fui recebido, a agenda deles estava muito cheia. Deixei com cada uma de suas secretárias, respectivas secretárias, um relatório da mesa de diálogo para que eles pudessem tomar conhecimento da importância deste instrumento. São mais de 120 conflitos mediados durante esse tempo. São mais de 180 conflitos que estão na mesa, que tiveram tramitação iniciada e que, por algum motivo, estão paralisados. Me surpreende, Andréia, a ausência nesta mesa da Polícia Militar de Minas Gerais. Queria aqui ter a presença da polícia para questionar a quantidade de despejos que estão sendo ordenados desde janeiro de 2019 contra essas comunidades. Só registrar, doutor, nós fizemos o convite, o tenente coronel que não compareceu, disse que mandaria um representante que também não compareceu. Fica, então, o registro. Eles foram convidados, mas, infelizmente, a ausência deles. E a segunda questão que eu queria pontuar é uma questão muito objetiva, viu, Andréia? Na mesa de diálogo, durante todo o tempo que eu a coordenei, eu trabalhei com prazos, viu, Virgílio? Então, qual é o prazo que nós temos para resolver este conflito? Qual é o prazo que o governo do Estado, que a Prefeitura, que a Câmara precisa para a gente resolver? E aí, logicamente, que eu não tenho essa competência de dar prazos ao governo, mas eu acho que nós deveríamos formular um requerimento aqui, pedindo uma reunião para que a gente possa saber qual é o prazo para a reinstalação, a não ser que, né, os representantes do governo aqui tenham alguma notícia para nos dar, de reinstalação da mesa. Requerer também ao governo do Estado que, antes da reinstalação da mesa, suspenda todos os despejos que estão na mesa do Comando-Geral da Polícia Militar contra qualquer ocupação em Minas Gerais. E se o governo do Estado não articular a reinstalação da mesa ou seu refuncionamento, eu proponho, Andréia, que essa mesa de diálogo funcione no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pode ser instalada como uma comissão na presidência da Assembleia que tenha autonomia e independência para atuar em parceria com o Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Obrigado. Só finalizou? Obrigada. Fiquei esperando. Foi rápido mesmo. Então, a solicitação do senhor vai ser trabalhada aqui com a assessoria da casa e a assessoria do mandato, mas nós vamos continuar insistindo para que o Estado continue assumindo esse papel de abertura de diálogo, de participação, não impede também que a casa assuma com e para além do Estado, para além do Executivo, esse papel do diálogo e das soluções dos conflitos. Agora vamos ouvir Verônica e Delfonso Cunha Coutinho, assessora da Secretaria do Estado de Governo SEGOV, representando o senhor Manuel Barbosa Leite Neto, assessor de diálogo social da Secretaria de Estado de Governo SEGOV. Bom dia a todos. e, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a deputada Andréia pela iniciativa de trazer uma pauta tão importante para ser discutida aqui. Na pessoa dela, eu cumprimento os demais parlamentares. Aproveito a minha oportunidade para cumprimentar a Bela Gonçalves por ganhar e a pessoa com quem eu trabalhei lado a lado durante muitos anos na mesa de diálogo. Na pessoa dela, eu cumprimento os demais presentes e colegas da mesa. Bom, na verdade, esse espaço democrático que permita o diálogo e a tentativa de resolução de conflitos, ele é reconhecido, sim, pelo governador como um espaço muito importante para garantir de direitos fundamentais. Tanto é que, antes mesmo da convocação e marcação dessa audiência, a Secretaria de Governo já tinha disparado vários ofícios solicitando exatamente, por exemplo, para a CEPLAG, para a PM, como estava o andamento da mesa de diálogo, como estava o funcionamento e o andamento da mesa de diálogo. O momento no qual a gente se encontra é uma reanálise das questões legislativas e normativas da mesa de diálogo para que a gente possa retomar os trabalhos da mesa de uma forma efetiva. Então, não está parado, não é uma intenção do governo acabar com a mesa de diálogo, essa não é a proposta e estamos simplesmente tomando o conhecimento de tudo que envolve, de como estão todas as pautas que chegaram na mesa, novas ocupações, estamos simplesmente fazendo essa reanálise para, quando a gente retomar, a gente conseguir retomar de uma questão de uma maneira efetiva. A mesa vai ser, sim, um espaço existente, um espaço para diálogo, para questões ideológicas, só que com um viés técnico. Essa é a proposta da atual gestão. E, sobre a questão da regularização fundiária que foi levantada aqui, ela não é uma questão também que foi esquecida pelo governo, é uma pauta, sim, que a gente está estudando e a gente está formulando uma política de regularização fundiária e a mesa, inclusive, vai ser valorizada e escutada nesse momento. A gente vai trazer a discussão para a mesa de diálogo para que a gente possa criar uma política robusta e que vai atender às demandas que a gente tem. Quanto ao levantado aqui sobre esse relatório que foi entregue, o Tadeu falou que foi entregue à secretaria de governo, eu não posso afirmar pelo secretário se foi recebido ou não, isso não foi me informado, mas, quando eu voltei para a secretaria de governo, eu era representante da mesa da secretaria de Casa Civil, quando eu fui para a secretaria de governo, eu solicitei que me fosse entregue e eu não recebi. Mas, já que ele tem isso, a gente solicita. Então, Tadeu, se você puder me encaminhar diretamente a esse relatório, eu agradeço, porque isso é importantíssimo para os estudos que a gente está realizando. Mas eu só queria realmente tranquilizar a todos que a mesa não vai ser extinta, a mesa não será esquecida, jogada para escanteio, a gente simplesmente está num momento de levantar questões normativas, fazer um reestudo, inclusive de regimento interno, coisas que nunca foram aprovadas, para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma robusta e efetiva. obrigada, secretaria. Só gostaria de registrar que, mesmo que a mesa não tenha suspenso os trabalhos, houve dois casos de despejo que a gente conhece, Chico Rei em Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte, que houve despejo e que não passou pela mesa. Então, se a mesa continua funcionando, ela não tem feito, não tem convocado os movimentos e os órgãos que a compunham para esse espaço. Um outro conflito que a gente está aí, precisa passar pela mesa, é o de Blumadinho. Ainda tem comunidades quilombolas que não foram atendidas pela Vale, então, conflitos, continuam pipocando, então, se a mesa continua funcionando, ela precisa ter reuniões periódicas para tratar esses despejos, ou mesmo a ordem de retegração de posse e outros conflitos, porque nós estamos falando de conflitos socioeconômicos, socioambientais, eles precisam passar pela mesa. Então, é só registrar. Pode, claro. Só para complementar, eu não disse que a mesa está atuando. inclusive a secretária de governo disparou um ofício para ser plague, que, de acordo com a legislação, é quem coordena a mesa, exatamente para saber dessas questões. Inclusive para a PM, para saber se a PM está cumprindo a legislação nesses sentidos, porque tem uma previsão de que a PM tem que comunicar a mesa de diálogo quando ela for cumprir alguma reintegração de posse, que vai causar repercussões. Enfim, eu não disse que a mesa está atuando. Eu não posso responder pela secretaria, que é a coordenadora da mesa. O que eu disse é que a secretaria de governo, junto com outras secretarias, inclusive a CEDES, que está aqui presente, está fazendo um estudo para se reestruturar a mesa de forma efetiva. Como muito bem apontado pela Defensoria Pública aqui presente, a mesa precisa de um aprimoramento, não extinção, mas de um aprimoramento. É exatamente esse trabalho que está sendo elaborado no momento. E a comunidade, a sociedade civil, os outros órgãos, inclusive a Defensoria, o Ministério Público, vão ser convidados para esse primeiro momento, para a gente debater junto exatamente essa questão. Com a palavra, a Defensora... Eu pedi a palavra, André, só pelo seguinte, Verônica, acho importante a sua colocação, mas eu tenho que ressaltar um fato. O aprimoramento da mesa tem que ser feito da mesma forma que o processo de instauração dela foi feito, junto com o povo. Eu entendo que isso é importante, mas a Defensoria Pública também não considera como aprimoramento algo feito lá no gabinete, sem ouvir o que o povo que construiu a mesa realmente tem a dizer o que é o aprimoramento. Então, eu queria só fazer essa ressalva. Claro, mas isso foi dito aqui, que o que a gente está fazendo é um estudo. A reestruturação da mesa, a reativação da mesa vai passar por esse diálogo com a sociedade civil, que é essencial. A questão de ordem é porque agora não é o debate. A gente podia terminar as falas, e aí o povo fala, quem fez a inscrição, e a mesa volta, fazendo as conclusões finais e trazendo os incômodos. É só para a gente não confundir o momento do debate, também tem um protocolo, mas a gente vai seguir agora com a Maria Gabriela de Araújo Diniz, superintendente de Direitos Humanos, representando a Elisabeth Juca, que é secretária do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES. Ah, sim, claro. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar... Estou falando baixo. Não, não grava lá. Está bom. Eu queria cumprimentar a Andréia na mesa, como representante na mesa. Como representante da CEDESI, e reforçando um pouco do que a Verônica já falou, a gente veio aqui para tranquilizá-los de que a mesa tem um acolhimento pelo governo, a gente está fazendo uma transição. Eu acho que essa estrutura de que a Verônica está falando, esse estudo de estruturação, é que existe uma transição da coordenação da mesa que está sendo discutida da CEPLAG para a CEDESI. Então, isso a gente demanda uma estrutura interna, uma organização interna. Como a deputada Andréia falou mais cedo, a gente trabalha com uma estrutura reduzida de servidores. E, para a gente acolher a mesa, a gente precisa também fazer uma estruturação da equipe que vai lidar com a mesa também. Então, esse movimento de estruturação, de que a Verônica falou, de estudo, não é tanto do funcionamento da mesa, mas é da coordenação da mesa passando de uma secretaria para a outra. Acolhendo o que a doutora Ana Cláudia falou, esses movimentos de melhoria do regimento interno da mesa, a gente já pretende colocar como ponto de pauta para a mesa, assim que ela for reinstalada. E, para além disso, a gente também trabalha, a gente verificou que existe uma necessidade de acompanhamento após as reuniões da mesa, que não basta. A reunião da mesa, por si, não resolve a questão, que precisa de um acompanhamento e, para isso, a gente vai demandar à própria mesa um estudo para aprimoramento dessa fase, posterior à mediação. A gente queria falar da importância do acolhimento dessa mesa pela CEDESI, pelo viés mesmo de garantia e de preservação dos direitos humanos das pessoas envolvidas e falar que o entendimento da mesa como um espaço de participação democrática, de construção democrática e, principalmente, como o próprio nome dela diz, de abertura de diálogo para ouvir as pessoas que estão envolvidas nas questões. Ele é muito importante que isso vai ser mantido e a gente está com uma expectativa muito boa no sentido dela vir para a CEDESI, porque nós trabalhamos com essa lógica mesmo, que é a nossa obrigação, de garantia dos direitos humanos. Eu só queria dizer essa questão e reforçar que a gente está fazendo já reuniões preparatórias para a instalação da mesa. Ela não teve reunião efetiva já conduzindo casos, mas a gente está fazendo essas reuniões de transferência. e, para mais, eu me coloco à disposição para as dúvidas que aparecerem e que a gente já consiga responder nesse momento. Bem brevemente. Obrigada. Em breve, não é? Obrigada. Agora vamos ouvir o Magid Figueiredo Ali. Ele é diretor. Ele veio representando o Bruno Oliveira Lencar, que é presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. O Magid está como diretor da Coab. Bom dia a todos. Inicialmente, começo agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês. Obrigada. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a deputada Andréia, legítima, representante desta mesa, e de vocês. Parabéns, Andréia, por ter galgado essa conquista, que mais do que sua é do povo que aqui nos ouve. Gostaria de cumprimentar o deputado Virgílio, parceiro de longa data, conhecedor dessas causas sociais, e na pessoa da vereadora Bela, do companheiro Luiz, que está embaixo, do companheiro Lacerda, pessoa que, nos últimos anos, eu tive mais contato, não é, Luiz? Lá na Coab, eu cumprimento a todos vocês. A palavra da Coab, como membro da mesa de diálogo e negociação, vem do nosso presidente Bruno, Bruno Oliveira Lencar, e na Coab a transição ocorreu agora, nesse mês de abril, então ele está há pouquíssimos dias à frente da presidência da companhia, mas já trouxe alguma mensagem para vocês e me orgulho muito de estar aqui como servidor da Coab, de carreira, e conhecendo esse histórico da luta de vocês e tendo convivido com o Tadeu, com a doutora Janaína, com todos no passado, algo que me levantou duas importantes palavras que a gente falou muito aqui hoje, que é o diálogo, e aí o Bruno disse que a defesa e a consciência dele é pelo diálogo, e o diálogo continua livre e aberto na companhia, colocando a Coab à disposição, deputada Andréia, deputado Virgílio, para que possamos continuar o diálogo. O Lacerda ontem já conheceu o nosso presidente Bruno, porque ontem ele esteve aqui na Assembleia, no gabinete do presidente e deputado Agostinho, já tratando sobre o assunto do William Rosa, que foi uma conquista da mesa de diálogo, e a Coab, como gestora do Fundo Estadual de Habitação, é responsável pelo repasse do subsídio habitacional quando a mesa, em nome do Estado, delibera por essa solução. Então, o Bruno, na oportunidade, inclusive, já disse para o Lacerda, e já remarcamos uma nova audiência, que a Coab vai se empenhar para cumprir os compromissos assumidos pelo Estado. Importante ato da mesa, porque as reuniões da mesa são registradas, então, essa memória fica e que a gente possa resgatá-las. Justificando a ausência do nosso presidente, ele entrou recentemente e tinha já todos os compromissos e uma agenda extensa esse mês, e um dos assuntos, que foi o compromisso que ele fez com o Lacerda, é de correr atrás do recurso para que a gente não atrase mais nenhum repasse de subsídio, colocando sempre à disposição de todos vocês. eu acho que o que a Coab tem a dizer como órgão cujo objeto dela é a habitação, é a regularização fundiária, e ainda como servidor da companhia, é desejar que a Coab realmente seja utilizada pela mesa, por vocês, para que a gente possa realmente mostrar a importância dessa companhia e dizer que estamos prontos, temos uma equipe capacitada, uma equipe técnica para poder ajudar e contribuir como conseguimos nos últimos tempos, e, num projeto exitoso, citando a Lei Federal 13465, que é a lei de regularização fundiária, e que veio para facilitar um pouco esse processo da luta pela propriedade, é um projeto exitoso da companhia que está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, que é a ocupação do Triângulo do Glória, lá em Uberlândia. E, assim como a Isabela citou, da luta do movimento e do sacrifício do próprio movimento, lá tem sido isso, Bela. A ocupação do Glória, ela é uma ocupação, uma conquista, de um terreno que era da União, da Universidade, mas a urbanização, ela está sendo feita e patrocinada com os recursos de acordo com a condição de cada um daquela própria comunidade. Então, a própria comunidade tem dado a solução e, se a luz já chegou lá pela CEMIG, e se o restante da urbanização, água, esgoto, vai chegar, ela está sendo patrocinada pelos próprios moradores. Então, a importância do diálogo e dessas novas soluções para que a gente enfrente as dificuldades financeiras e orçamentárias que passam o país e o Estado são muito importantes. E aí, mais uma vez, eu repito a mensagem que o presidente me pediu que trouxesse, que é a de que mantenhamos o diálogo, seja na mesa ou na própria companhia, o diálogo está aberto pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a quem eu estimo, defendo e me honro muito de estar aqui hoje. Todos um bom dia. Obrigada, doutor. Aqui, registrar que o mandato do deputado Betão, do PT, que também compõe essa comissão, o mandato está presente aqui na audiência, manifesta apoio à luta popular por moradia digna em defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, manifesta apoio à manutenção da mesa de negociação das ocupações urbanas, rurais, e o deputado não pode estar presente, mas manifesta seu apoio e à solidariedade às ocupações urbanas aqui presentes. Nesse momento, a presidência passará a palavra para os convidados. As pessoas que forem fazer fala, por favor, elas deverão usar esse microfone aí do meio, que está no meio da sala, falar o nome e de qual ocupação ou movimento que faz parte, porque isso fica registrada aqui nas notas. E, antes de mais nada, agradecer à mesa. Acho que é muito importante, inclusive, ressaltar a presença do Estado aqui. O governo do Estado está aqui presente. É sinal de uma tentativa de diálogo. A gente... Isso é importante estar aqui para ouvir, levar. E estamos sempre abertos para continuar dialogando. O nosso principal objetivo é garantir que as políticas sociais e toda a luta do povo se expresse também nesse governo que está começando agora. Muito obrigada. Obrigada aos movimentos. Obrigada à Igreja Católica, Freijo Wander. E vamos ouvir... Eu vou falar os três nomes. Já podem ir fazendo a filhinha, que acho que a gente ganha tempo. Vamos combinar três minutos de fala? Pois não, quem pediu? Deputado Regílio Guimarães, rapidamente, apenas pedir licença, que eu também estou participando de duas comissões simultaneamente. Eu permaneci aqui. ouvir a gravação, como bem lembrou o Gilvander. Queria falar, Gilvander, eu sou deputado entre os dois mais votados dos municípios todos que você citou do Norte de Minas. Eu tomo com minha responsabilidade, um pouco além do que seria de qualquer deputado, pela citação lá de Marida Cruz, lá de Itacarambi, e depois eu estarei em contato. E justificando a minha ausência nesse restante, mas estarei atento às gravações que estarão disponíveis. agradecendo, apenas comentando com o representante aqui da Coab, louvo a boa vontade, mas continuo preocupado com a boa vontade. Sem um instrumento de ação, me preocupo. Apenas um registro em apoio à Coab, em apoio ao que a Coab já fez. A minha preocupação com o futuro. Obrigada, deputado Virgílio. É importante saber que a gente tem mais deputados que apoiam a luta das ocupações. Então, mais uma porta para a gente bater lá, para a gente estar sempre construindo lutas coletivas. Obrigada, deputado. A primeira pessoa que a gente vai ouvir é a Ana Paula, da ocupação William Rosa. depois é a Danusa. Danusa Antonieta e o Aurélio Cândido da Tomás Balduíno. Bom dia, companheiros e companheiras de lutas. Meu nome é Ana Paula, sou moradora da ocupação William Rosa, e hoje estou aqui para expressar um pouco o que o meu povo de luta tem passado. Desde o governo anterior, os atrasos do Bolsa Aluguel já vêm com decorrência. Só que, no começo do ano, do mês de janeiro, o atraso do Bolsa Aluguel tem sido maior. E nisso, as famílias estão sofrendo muito porque são os proprietários batendo a porta, cobrando o Bolsa Aluguel. Eu mesma, mãe de dois filhos, sou mãe solteira, fui despejada no último atraso do Bolsa Aluguel agora, fiquei dois dias na rua, na casa dos outros de favor, até o benefício ser depositado para alugar uma outra casa. E isso não é só comigo que está acontecendo, é com as outras famílias também, porque eu acho que isso é uma humilhação para nós, a gente depender do benefício de um governo que é direito nosso, não é um favor que o governo vem fazendo para nós, porque é um direito nosso e isso está sendo uma humilhação para nós demais. E outra coisa também, não é só o atraso do Bolsa Aluguel, porque no acordo vem falado das moradias definitivas. E nem isso o governo ele tem cumprido e nem a prefeitura até hoje apresentou nenhum terreno, entendeu? Então eu acho muito importante manter a mesa de negociação, não acabar com ela, porque ali é um lugar onde as famílias podem se expressar, entendeu? E assim, as famílias da Willa Rosa, quando ela saiu do terreno, ela saiu praticamente empurrada, porque não teve outro meio de escolha, porque foi o governo do Estado pressionando para a família sair, a juíza de contagem, que também fez pressão, a polícia militar fez pressão, então foi muita pressão sobre nós e o povo tem que olhar que somos famílias carentes, são famílias precárias, 80% da população da ocupação Willa Rosa são famílias de muita precariedade, são famílias carentes mesmo e no acordo também foi acordado que as famílias saindo, o CRAS tinha que dar assistência às famílias e isso não vem acontecendo, então foi muita coisa que foi colocada no acordo e o Estado não consegue cumprir, então a gente deixa um recado para o Zema, que ele está entrando no governo agora, que ele não brinca com o povo, porque o povo que está aqui é um povo de luta, um povo que tem coragem de lutar. E no mais, para deixar bem claro também que nos últimos dias que eu tive na ocupação Willa Rosa, eu de resguardo de 15 dias fiquei me fogueira acordada a noite inteira com medo da polícia entrar, entendeu? fiquei na vigília com o pessoal, então a gente não lutou quase quatro anos naquele terreno abandonado lá passando às vezes fome, frio, vivendo com bicho, com tudo para a gente chegar aqui e morrer na praia não, porque a gente vem de luta e está disposto a lutar. E deixar também bem claro que o que a gente quer é a nossa moradia definitiva, uma moradia digna para dar mais dignidade para as famílias, entendeu? Porque eu penso assim, não é porque a gente é pobre, preto, favelado, vem da viela, vem do gueto, das favelas, que a gente merece ser desmerecido, não. A gente merece ser tratado com muito respeito, porque eu tenho certeza que o aluguel de muitos governadores aí não está atrasado, não, mas o nosso atraso é todo mês. E também deixar bem claro que a gente está aqui para dialogar, mas se for, preciso for, a gente vem para ficar, porque é disposição que não falta não, viu, gente? É só deixar isso aí, entendeu? Porque aqui tem um povo, um povo pobre, tem mulheres solteiras, mães de família e estamos aqui para lutar, lutar até quando a moradia estiver resolvida para todo mundo, que eu acho que isso aí vai ser difícil dar moradia para todo mundo que não tem, mas enquanto a gente tiver sangue na aveia para lutar, lutar eles até morrer. Obrigada, Ana Paula, obrigada, juventude aí na luta, da Anusa. bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos, eu sou da ocupação, Antonieta de Barros, estamos aqui, a nossa turma, de lá da ocupação, está lá fora, nós viemos aqui, na verdade, pedir moradia, saúde em primeiro lugar também, escola, Então, gente, não é só moradia, porque nossas crianças que estão vindo hoje precisam de muita coisa, além de moradia. Também pedimos dignidade, onde nas ocupações hoje, onde estamos, polícia chega do nada como se a gente fosse qualquer coisa. E não é assim, tem que saber que lá não tem bandido, nas ocupações não tem bandido. Tem famílias também, do bem. Nós estamos esperando resposta da mesa de negociação. Então, não tenho muitas palavras para poder estar falando, mas eu faço das palavras da nossa colega que falou aqui na frente. Entendeu? As minhas. Entendeu? Obrigada, Danusa. É importante que a secretária de governo está aqui e possa também se posicionar em relação a esse protocolo da polícia militar. Essa presença da polícia militar nas ocupações, que isso é sempre muito violenta, precisa ser discutida também em relação às ocupações e ao conflito. Está certo. Agora é Áureo Cândido, da Tomás Bauduíno e Vanderlei, da Chico Rei. Bom dia a todos. Bom dia. E aí, galera. Meu nome é Áureo Cândido. Eu sou Debreche, da ocupação Tomás Bauduíno e Areias. E nós vamos falar aqui sobre a mesa de negociação. Esse governador que está no poder hoje, ele disse que ia ajudar a gente. A Cadu, ele colocou para fora, debaixo de chuva com criança. E isso não pode acontecer, correto? Tem que ter um diálogo, temos que conversar para ter direito para todos, correto? Eu conto uma pequena história. O meu filho pegou uma semente de melancia e plantou. Ele cuidou daquele ali como se fosse a vida dele. E saiu duas melancia. Uma não foi para frente, a outra ele cuidou. Ele comeu daquela melancia como se fosse a melhor coisa da vida dele. Não tendo a mesa de negociação, a polícia vai entrar com o metrô de Colcadu para fora, correto? E aquela coisa que ele cuidou como se fosse a melhor coisa da vida dele, para o governo, não é nada. E isso tem que acabar, concordam? O que acontece? Nós já estamos ali há mais de cinco anos na luta. Já enfrentamos pessoas ali querendo nos colocar para fora, simplesmente porque querem um terreno, mas não sabem nem o que vai fazer com aquilo. Correto? O que acontece? Nós estamos ali plantando. Quem conheceu o Tomás Bauduíno há tempo atrás e demais ocupações era um terreno que não tinha nada. Correto? Hoje tem plantações. A agroecologia nós temos lá, nos ajudaram. E o que acontece? Pessoas hoje estão ali dentro e ali, tirando o sustento dali de dentro. Correto? Pessoas estão plantando. E o que acontece? O desemprego está crescendo. Esse governador, emprego não dá não, mas quer tomar nossa casa, ele quer. Correto? Então nós não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos bater de frente, como batemos até hoje. Agradecemos a Andréia que está nos apoiando, toda a bancada que está aqui presente. E vamos bater de frente, porque a mesa de negociação, ela não pode acabar. Simplesmente porque ele acha que não. Correto? Nós temos que correr atrás, temos que lutar pelo nosso direito. Se eu tenho direito, vocês também têm. Concordam? É direito para todos. Correto? E aquela melancia que o meu menino plantou, o que acontece? Ele plantou de novo. Sabe? Plantou outras coisas. Tudo que ele planta, o menino de sete anos está lá fora, o Ezequiel, tudo que ele planta nasce. É o futuro do Brasil, é esse. Pessoas, Deus de pequeno, querendo o melhor. E quando ele pegou aquela melancia, não comeu sozinho, não. Dividiu com os colegas dele. E muitas vezes, as pessoas que estão lá em cima, pensam em si próprios e esqueçam de nós. Agradeço pela oportunidade. E estamos juntos. No final, vamos nos unir e vamos estar marcando para uma próxima reunião. Agradeço a todos. Deus abençoa. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Andréa de Jesus. E quero aqui reafirmar o que já foi dito por quase todos, da importância da mesa de diálogo. Se não fosse a mesa de diálogo, a ocupação de Chico Rei não teria chegado até aqui. Nós fomos desalojados nos dias 12 e 13 de fevereiro, de março. Nos dias 12 e 13 de março. E estamos acampados em frente à prefeitura, numa vigília, há 29 dias. Amanhã completam 30 dias. E, finalmente, o prefeito da cidade vai nos receber amanhã, às 9 horas da manhã. É interessante, acho que, relatar como surgiu a ocupação Chico Rei, que foi nas terras de uma empresa chamada Novelles, sucessora da Alcan Alumínio do Brasil. Essas terras, para nós, são do povo de Ouro Preto, porque essas terras foram cedidas aos canadenses como incentivo à atividade industrial na década de 50, 60 e 70. E os canadenses venderam essas terras em 2007, quando a fábrica começou a fechar, vendeu essas terras aos indianos. E os indianos, agora, estão vendendo as terras aos ricos da cidade de Ouro Preto. Então, quer dizer, neocolonialismo puro. Terra, aquela nossa, foi cedida aos canadenses, que venderam para os indianos, que agora estão vendendo, que especularam, ambos, tanto os canadenses quanto os indianos, especularam, terras boas, terras firmes, e agora estão vendendo para os ricos da cidade. E é por isso que a ocupação Chico Rei surgiu em 2015, na noite de 25 para 26 de 2015, quando cerca de 500 famílias adentraram para aquelas terras, mas sofreram uma reintegração de posse imediata, ficamos lá apenas um mês, e de lá nós saímos para as terras da FEBEM, que é um outro escândalo. São terras públicas que ficaram abandonadas pelo Estado de Minas Gerais há mais de 30 anos, e essas terras são 107 alqueires na entrada de Ouro Preto. Abro um parênteses para dizer que há uma lenda de que Ouro Preto tudo é área de risco, isso não é verdade, isso é um argumento, do nosso ponto de vista, construído pela elite, ou por setores da elite local, para que os pobres se conformassem em morar nas áreas de risco. Então, tanto é verdade da existência dessas terras firmes que as terras conhecidas como terras da Novele são todas elas terras muito firmes, nada de área de risco. As áreas de risco de Ouro Preto, de risco alto e muito alto, consideradas assim pela carta geotécnica da cidade, estão, quase todas elas, localizadas na Serra de Ouro Preto, que é de onde foi extraído o ouro no século XVIII. Pela formação geológica dessa serra, pela atividade minerária que lá existiu, essa serra tem uma incidência muito grande de áreas de risco, mas há terras em quantidade muito maior, terras firmes e terras boas em Ouro Preto. Então, essa ideia de dizer que Ouro Preto tudo é área de risco, é lenda, é coisa construída por setores da elite local para que o pobre se conformasse em morar nas áreas de risco. E estou citando dois exemplos. Uma, fruto desse neocolonialismo, terra que era do povo de Ouro Preto, que foi cedida aos gringos, e que os gringos agora estão para atividade industrial, para gerar emprego, e que os gringos agora estão fechando a porta, deixando um enorme passivo ambiental na cidade, dentre eles, uma barragem de rejeito. Acima de alguns bairros de Ouro Preto, não necessariamente acima do centro histórico, mas de bairro onde moram cerca, imagino que cerca de 10 mil pessoas, uma barragem de rejeito que está acima de Ouro Preto, que é passivo ambiental da antiga Alcã, assumido pela Novelles, a Novelles que pertence ao grupo Aditya Birla, que também é dono da Indalco. Quando a Alcã vendeu, ela vendeu uma parte para a Novelles, dividiu uma parte para a Novelles, e uma parte para a Indalco. A Indalco ficou com a parte produtiva, e a Novelles ficou com o passivo ambiental e com o patrimônio em terras, por exemplo. E outra é a terra da Febem, para encerrar, a terra da Febem, que são 107 alqueires de terra, que não se tinha conhecimento disso, a própria cidade redescobriu essas terras, graças a essas guerreiras e esses guerreiros da ocupação Chico Rei. Essas terras são públicas, são terras públicas, abandonadas. Ficaram lá e foram tomadas por sitiantes, por cerca de 8 a 10 sitiantes, e a ninguém incomodou. Bastou 50 famílias pobres chegarem lá para que as terras da Febem passassem a ser o centro da atenção em Ouro Preto. Por um lado é bom, porque esse povo está ajudando a redescobrir um patrimônio público que estava sendo privatizado, estava sendo entregue ao privado. Então, esse povo deveria ser louvado, deveria ser aplaudido, inclusive pelo governo do Estado de Minas Gerais, porque é esse povo que redescobriu essas terras, e é graças a esse povo que, aí veio a parte triste, esse povo foi desalojado de lá por ter descoberto essas terras. E os sitiantes não saíram da terra. Saiu os pobres, os que necessitam de moradia, os que fizeram sítios, que ocuparam cada família 150 metros quadrados. As famílias de classe média que fizeram sítios nessas terras não saíram. Então, a gente pede aí o apoio da Assembleia, que já estamos tendo, que o governo Zema, que vai ser recebido no dia 21 de abril em Iorupeto. A gente quer recebê-lo bem, mas se ele não fizer para resolver esse problema antes do 21 de abril, ele saberá, nós saberemos, recebê-lo lá como o povo de Iorupeto sempre soube receber autoridades que o desprezam. Obrigada, senhor Mandelê. Senhor Orlando. E depois o Bruno das Brigadas Populares. Gente, só lembrar, três minutos, tem uma lista gigante. Nós precisamos almoçar, todo mundo aí, quem tem criança, então, vamos ser mais sucintos. Mas é isso, três minutos, vamos lá. Então, eu tenho que falar bom dia a todos. Bom dia, o povo da ocupação. Bom dia. Então, é esse que nós vamos colocar aqui. A gente já agradece, eu quero fazer só assim, agradecer a mesa e agradecer o auditório e o povo da ocupação. Já vou alertando muito bem qual é a importância. Eu estou ouvindo ali, em onde que eu não fico assim, exaltado, que é exatamente o que a gente vem negociando, pedindo que há uma mesa de negociação. vários longos tempos, nós já vêm pedindo que tenha uma mesa de negociação. Seja aqui na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, seja no município, seja no Estado, com o prefeito, com o governador. Em onde que o povo não fique indignado. Porque a gente já esteve aqui no passado, cobrando exatamente uma negociação. Então, eu gosto de ver o povo falar e eu também queria estar sentado nessa mesa aí. Sabe? Eu gostaria de estar sentado aí. Mas eu gosto de ficar aqui aonde é o povo. É isso aqui que eu quero ver. Eu quero ver o povo. Porque, primeiro, depois eu vou falar, porque eu moro... Eu sou Orlando, sou morador de uma ocupação da Nara. Dez anos que nós fechamos, dia 9 de abril de 2009, lutando com o Estado e lutando com o município. Município também, nós já podemos falar, talvez nós falamos que o município não quis atender nós, mas nós não temos medo de falar, nós temos que falar que é o prefeito, o Márcio Lacerda, que não quis atender o povo. E nós alertamos muito bem, quando abre a mesa de negociação, a gente vai para mais longe. Porque quando o município, o prefeito não aceita a gente, o povo vai aculpando, vai aculpando o município, vai aculpando o Estado, vai aculpando qualquer setor. Se nós for falar de lei, nós não vamos falar de lei, nós vamos falar aqui com política, porque nós sabemos, o Conselho de Habitação é um desses que devia construir casa para o povo, não constrói. A Coab, nós já nascemos tendo Coab, não deu conta da moradia. Então é o povo que faz a casa, o povo de acupação. Vou me partir para cima da lei do município, para cima da lei do estádio, porque esse povo não dá casa para o povo. Não são os colegas que estão sentados nessa mesa que vão dar casa para o povo. Então é o povo que tem que sair daqui dessa mesa e falar o destino nosso é esse. Porque as leis não vão deixar você fazer sua casa. porque tem a lei do município, tem o Conselho de Habitação, aqui não pode, aqui é aspa, aqui vai construir aquilo e o povo está indo para a rua debaixo de Zé Adulto. Então, por isso que eu não quero falar de lei, não quero falar de lei, porque se nós for falar da lei do município, nós sentamos com o município e falando com ele qual é a lei, sentamos com o Estado e falamos qual é que é a lei do Estado e do município do Brasil. Nós não estamos querendo saber de lei, nós estamos querendo que resolva o problema do povo. Diz alguém aqui muito bem. Eu vou só lembrar aqui que nós ficamos no jogo da dança. Vou lembrar que nessa casa nós ficamos do lado de lá. Hoje nós estamos do lado de cá que bom isso. Se ele não dar a casa para o povo nós vamos ocupar a cidade inteira. É isso que nós vamos fazer. É essa a vida que eu quero mandar. O povo punido jamais será vencido. O povo punido jamais será vencido. O povo punido jamais será vencido. então só é essa. Aqui já teve vários. Sei também que nessa casa já teve gente que sentou conosco. Hoje não está mais aqui porque a gente vai construindo porque é isso que a gente deseja que o outro cresça. Não é voltar para trás não. Eu só não vou dizer o nome porque nós todos aqui sabemos onde que esteve nessa casa onde ele está e os que estão chegando agora nós também pensamos para onde que ele vai porque nós também sabemos fazer política. Então é esse. Esse que vem sentar no estado achando que vai mandar não vai porque ele não é o povo. Ele não é o povo. Então é o povo que dirige para onde vai. Por isso que nós estamos falando é nós que sabemos dirigir para onde vai o político. Não é sentar lá no papel não que lá no papel não vai fazer o político. O político bom é aquele que sabe governar junto com os outros, não sozinho. Porque se nós tomarmos a decisão sozinhos, nós não chegaramos em lugar nenhum. Dez anos de nadara, dez anos de luta, cinco marchas de lá, da Pampulha até Belo Horizonte, que nós falamos 18 ou 25 quilômetros, dormiu naquela praça da estação, já dormiu na praça sete, já culpou o gabinete do Márcio Lacerda, que nós estamos falando, é claro, nós não estamos em cima do muro, nós estamos falando, claro, que é por isso que é para tomar o cuidado com o povo, que quando senta com a gente e conversa, a gente tem os diários de conversar e apontar qual é a direção, sabe? Então, nós não temos medo disso, de repressão, já diz, monta bem, devia o governo também estar sentado, quem sabe um dia o governo senta aqui nessa mesa e fala, eu sou o governo desse estado e vim aqui para ter uma solução para o povo, não é com comando não, sabe? mas nós sabemos quem está junto com nós, lutamos junto com nós, Defensoria Pública, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereador, nós sabemos quem está junto com nós. É esse, Orlando. Parabéns para você, parabéns para vocês que estão aqui fazendo essa resistência da ocupação. Não fique esperando que alguém venha trazer moradia para vocês. Obrigado para todos. Obrigado, senhor Orlando. Ó Dandara, ó Dandara, ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. Ó Dandara, ó Dandara, ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. Dez anos de Dandara, né, senhor Orlando? Dandara é de luta, Dandara é de luta, Dandara é de luta, formigueiro, formigueiro. Viva o povo que está lá, me dá nada! Viva! Viva o formigueiro! Pessoal, bom dia, bom dia a todos, bom dia à mesa, né, deputada André de Jesus e veradora Bela, eleito, eleitas pelo povo das ocupações, né? É, queria dizer, assim, de duas posturas diferentes, recentes, primeiro, assim, a gente recebeu diversos ofícios de reunião com a polícia, né, a gente está tratando agora direto com a polícia, enquanto representando a polícia do Estado sobre esses conflitos que a construção era por esse outro caminho, né, então foi um regresso em anos aí do modo de solução desses conflitos. dizer da diferença de postura, né, de batalhões. No caso do, do dia 20 de março desse ano, o primeiro batalhão de polícia despejou a ocupação casu, deixando as famílias debaixo de chuva, né, famílias que muitas vinham de situação de rua já e que ocuparam um casarão abandonado para garantir isso que é direito. Então, é o poder público fazendo, prevalecer o interesse privado de um empresário contra o direito também das famílias vulneráveis, né, é o uso da força do Estado contra famílias vulneráveis. Então, o repúdio a essa ação do primeiro batalhão foi feito sem nenhuma comunicação com órgão nenhum, nem assistência social. A vereadora Bela, depois que acionou a assistência social e tentou dar algum encaminhamento, e a fala da assistência social do município de Belo Horizonte é que não há vagas. Então, assim, como que vai julgar o povo na rua se não há vagas para acolhimento dessas famílias? Também, a postura, a polícia militar chamou para a reunião a respeito da ocupação dos carroceiros. O próprio policial militar lá, responsável pela condução, disse o seguinte, o que vai gastar para uma operação dessa, a prefeitura poderia melhorar muito mais a proposta que estava miserável para os moradores. Então, assim, é um gasto público desnecessário as ocupações, porque é possível encontrar soluções. O que a mesa de diálogo trouxe é que soluções, inclusive, muito difíceis, como a ocupação da Isidora, 8 mil famílias, são possíveis de serem encontradas. Se encontra solução para a Isidora, encontra para as outras ocupações também. Então, basta uma postura do poder público de dizer como vai tratar o conflito. Porque o poder público é que diz que não é ordem judicial. Não, o poder público, o executivo, é um poder também que tem que responder perante a Constituição. Tem princípios a se garantir. E, nesse sentido, houve, de modo ou postura contrária, no dia 27 de março, o oficial de justiça chegou para despejar a ocupação Maria Lúcia, que tem representação aqui, chegou o policiamento do 16º Batalhão e disse que não vamos fazer o despejo, não vamos julgar as famílias na rua. Então, uma moção de uma diferença de postura. Foi o tenente Egídio que chegou lá, o comandante do batalhão, o tenente Coronel Frederico. É isso mesmo, é não usar da força para julgar as famílias na rua. Essa tem que ser a postura. E encontrar soluções dos conflitos. um pedido, de fato, pela gravidade, a ocupação mexeu com uma, mexeu com todas. Se continuarem a fazer esses despejos, vai ter um grave problema social e de muita luta. Nós vamos parar esse Estado. As ocupações vão parar esse Estado. Não vão aceitar despejos. E despejo não é opção. Jogar o povo na rua não é opção. E eu queria citar a presença da defensora pública, a doutora Júnia, que acompanhou o despejo da Cazu. Eu queria que ela pudesse falar também nesse momento. Obrigado a todos. Pátria livre, venceremos! Boa tarde a todas e a todos. A defensoria está muito bem representada pela doutora Ana Cláudia, mas Bruno insistiu muito que eu viesse porque eu estava lá na hora da desocupação da Cazu. num dia de chuva, as famílias sendo tiradas. Primeiro, estavam levando os móveis deles todos. Eles estavam achando que talvez tivesse um lugar para ir, mas não. Eles estavam levando os móveis deles para um galpão da empresa dona da casa. E, lógico, ninguém quis saber daquilo. Todo mundo tirou os móveis todos de novo de dentro do caminhão de mudança que eles pararam na porta. Ficaram as famílias, eram mais ou menos 15 pessoas. Tinha mulher, criança também. Muitas das pessoas que estavam ali estavam antes em situação de rua. Aquele espaço já era um espaço de acolhida para quem estava absolutamente à deriva na rua. Esse procedimento correu como se fosse uma reintegração de posse comum, quando, na verdade, essa empresa e o empresário dono do imóvel não tinha posse. Ele nunca teve a posse, porque ele comprou esse imóvel num leilão no ano passado e a ocupação era mais antiga do que a compra desse imóvel. Ele nunca teve a posse para ter uma reintegração de posse. A Defensoria Pública não foi intimada da ação, não houve tentativa de conciliação no processo, como o Código prevê. Não houve reunião chamada pela Polícia Militar, não houve mesa de negociação, não houve nada. Não houve nada. Simplesmente foram representantes da empresa com oficiais de justiça e a Polícia Militar e tiraram as pessoas sem nem ter tido chance de defesa, sem nem oportunidade de defesa. Foram todas as pessoas tiradas num dia de chuva, ficaram do lado de fora, esticaram, improvisaram a lona com todas as suas coisas do lado de fora. E quem acabou dando solução foi a vereadora Bela e outras ocupações que acolheram parte das pessoas de lá, porque nem a assistência social teve vaga para todas essas pessoas. As pessoas ficaram à deriva sem chance de defesa, sem uma defesa efetiva. Obrigada, doutora Júlia. Vamos seguir a lista aqui, mas depois a gente tem que falar que existe um protocolo mínimo para ter despejo. E isso é orientação da ONU. Então, o governo do Estado, mais uma vez, praticando um crime internacional, porque ele não cumpre nem o protocolo da ONU. Mas vamos seguir aqui. Deus e Anne, da Guarani Caiovar. Gente, vamos ficando mais perto do microfone para ganhar tempo. Gláucia, do Santa Tereza e Ana, do Candeiro. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o pessoal da mesa. Bom dia a todos. Bom dia, meninos. Esqueci, gente, sou baixinha, desculpa. Eu sou moradora da GK, Emanuel Guarani Caiovar, há seis anos. E a gente está na luta e a gente já mora lá, a gente já está consolidada, nossas casas construídas. E, assim, o que eu peço é que a gente quer retomar a nossa mesa de negociação de volta com o Estado. Porque a gente mora em contagem, prefeitura de contagem relenta, né? Mas nós não somos lentos, não. Nós estamos atrás do que é direito nosso. E faço minhas palavras do seu Orlando, que a gente coloca e a gente também tira. Do mesmo modo que todos foram atrás de nós para a gente votar e colocar eles lá em cima, a gente também pode fazer e tirar eles. Por quê? Não é só a gente que precisa deles. Eles também precisam de nós. Porque se não fossem nós, os pretos, favelados, sofridos, mendigos, velhos, miseráveis e desgraçados, não estariam sentados onde estão e também não estariam ganhando o que ganham tirando da boca da gente, dos nossos filhos, netos e parentes. Entendeu? Então, a gente está aqui por uma luta digna. Nós merecemos ter sim uma casa. Entendeu? Todos que estão aqui merecem ter uma moradia. Porque nós somos seres humanos. Depois de Deus, que Deus é que está conosco. E nós somos igual aquele boneco João Temoso. A gente abaixa, a gente cai e levanta, cai e levanta. E não pensem que vocês vão jogar a gente no chão porque não vão. Porque nós temos sangue na veia e sangue no olho para correr atrás daquilo que é direito nosso. Não quero ofender ninguém, mas quero sim os nossos direitos. E o nosso direito vem porque nós temos poder para estarmos na rua atrás do que é nosso. e nós temos o poder de nos reunirmos aqui, que esse povo para mim são os importantes daqui. Porque nós estamos juntos na mesma luta. Na chuva, na rua, comendo macarrão branco, seja lá o que for, nós estamos juntos. Juntos, juntos e juntos sempre. Eu respeito vocês, mas eles também devem respeitar para nós. Porque se não fossem nós, não teriam nenhum deles lá ganhando o que ganham. A gente ganha um salário miserável, desgraçado, mil reais, e ainda roubando de nós. E com esse dinheiro a gente consegue viver. Entendeu? E a gente vai sim correr atrás do que é nosso. O Zema está vindo aí, seu Zema, é com o senhor mesmo que nós temos que falar. O senhor cuida de nós, porque senão nós vamos te derrubar. Entendeu? Se não cuidar, nós vamos atropelar. E vocês me desculpem. Gente, eu respeito a todos aí, entendeu? Bela, você tem o meu respeito, vocês todos tem o meu respeito. Mas esses que nos lesam não têm respeito nosso. Nós não merecemos, nós não devemos abaixar nossa cabeça para eles. Nós temos que pisar ligeiro e pisar na cabeça deles. Entendeu? Então, gente, quem está comigo, os nossos direitos vêm. Nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Viu? Pisa ligeiro, pisa ligeiro. É isso mesmo. Não assaia o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não assaia o formigueiro. E quem quiser rir de nós, põe rir que nós não está nem aí também, não. Isso. Um sorriso, um riso bobo não vai derrubar nós, Porque nós estamos aqui é para lutar. E a nossa luta é pela nossa moradia. E nós vamos morar. Vocês queiram ou vocês não queiram, nós vamos morar. Dependendo ou não, nós temos. Aliás, acho que ninguém aqui depende de vocês, não. Nós dependemos é de nós mesmo, viu? Das nossas forças, da nossa coragem e de quem está conosco nos apoiando. E muito obrigada. É só isso. Obrigada, Deusa. Glaucia de Santa Tereza. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tomei conhecimento da Brigada Popular devido a uma ação de integração de posse da Vila de Santa Tereza, onde 14 casas, famílias estão com ordem. Que seria no dia de hoje, dia 11 do 4, a PM nos deu uma notificação para a gente sair. conseguimos junto. Agradeço ao Rafael dos Direitos Humanos, doutor Luiz, a vereadora Bela, que nos deu oportunidade e nós conseguimos mais 30 dias. Num processo que se arrasta desde 83, nós, eu moro nesta casa, eu tenho 53 anos, desde 65, nós levamos água, esgoto, pavimentação, asfalto, luz. Depois, tem uns que dizem que é herdeiros e querem reintegração de posse de um lugar que eles nunca moraram. Eles falaram que tem direito a uma terra onde temos documento registrado. somos herdeiros também de Elisa de Sousa. Temos o IPTU desde 1955. Agora, quem são esses herdeiros? Antes, tinha a mesa negociadora que fez esse trabalho com a PM, que eu não sei se é o serviço dela, e de cadastrar a família, porque, até então, eles nem sabiam quantas pessoas moravam nessas casas, nem quantos idosos, crianças, para onde vamos, a PM que foi fazer e depois acabou a mesa. Saímos dessa negociação, está parado. Esse processo, tinha que o Ministério Público estar a par, porque entra o Sandoval de Azevedo, Caixa Econômica Federal, queremos conhecer, queremos uma auditoria nesse processo, como pode, tendo IPTU, tendo documentação, registro, sermos, ter que entregar para alguém que nunca morou, nem sabe, agora que tem asfalto, luz, água, energia, está pavimentado, agora pode entregar de mão beijada? Não, não vamos sair. Obrigada, Glaucia. Agora é a Ana da Ocupação Candeiro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. meu nome é Ana da Ocupação Candeiro, estou aqui representando a nossa ocupação e a todos também. E também agradeço a Janaína, a Bela, o doutor Luiz, o Tayan, que nos ajuda muito, o Rafael. e eu queria dizer também, eu queria saber do representante da Coab, porque ficou para fazer um relatório, para fazer uma permuta e até hoje não foi realizada. E eu, porque também teve um, teve um, tipo assim, o dono pediu a entregação de posse. E aí a gente está esperando um resultado, entendeu? Dessa coisa, porque a gente não pode sair do nosso terreno de jeito nenhum. Nós lutamos, nós estamos lutando porque nós precisamos. E se ele quisesse o terreno, ele não tinha desprezado há 50 anos. Entendeu? Se o terreno está desocupado há 50 anos, é normalmente que a família tem que ocupar. Entendeu? E é assim, nesse novo governo, teve essa retragação de posse e ele está falando que quer e nós precisamos da nossa casa e nós não vamos abrir mão. Por isso mesmo, nós vamos brigar até o fim. Se tiver que houver morte, vai houver morte, mas nós não saímos de lá. Nós não vamos sair. Em nome do Senhor Jesus, nós não vamos sair, nem ele vai ter força de tirar nós. Agradeço a todos o bom dia e muito obrigada. Ana, qual a sua ocupação, Ana? Qual o nome da ocupação? Candeiros. Candeiros. Agora é a Sônia da Vicentão. Salve, Sônia! E depois a Lílian da ocupação Pátria Livre. Boa tarde, gente. Eu sou a Sônia, eu sou da ocupação Vicentão, faço parte das brigadas. Queria dizer aqui que eu agradeço a Bela e o pessoal da Intersindical, que são os camelôs que estão nas ruas também sofrendo por eles terem me colocado dentro da ocupação. porque quando eu estava morando na rua sem ter condições de pagar um aluguel, eu não achei quem me desse o apoio. Se eu soubesse que teria ocupações, eu não teria passado tanta fome com as minhas filhas. Criaram as minhas filhas como eu criei. E se hoje eu estou na ocupação, eu agradeço a eles e eu não saio e ninguém vai sair. O nosso direito é de ocupar. E se precisar, nós vamos ocupar as ruas. Porque é o nosso direito. Quando eu fui entrar aqui, eu fui barrada ali na porta. E eu entrei na tora, sabe por quê? Porque isso aqui é nosso. Isso aqui é o nosso direito. Essa mesa é do povo. Essa mesa não é do Zema. Essa mesa não é do governo. Essa mesa é das ocupações. é das ocupações. Se um dia eu passei fome, foi porque eu não conhecia uma ocupação. Eu conheci sim. Quando eu era menor, meu pai ocupou a serra. Eu sou do bairro da serra também. E foi uma ocupação muito grande. Uma ocupação muito bonita. É onde eles foram lá e tentaram tirar muita gente. E muitos amigos meus morreram depois que saíram de lá. Morreram de doença. Por ter criado a sua família, por ter colocado as suas casas lá dentro e foram lá e tiraram. sem direito ao povo. E colocaram o povo dentro daqueles predinhos lá que parecem mais um puleiro. Aquilo lá não é casa digna. Nós queremos ser casa digna. Nós queremos ser luta. E nós queremos ser isso. Nós somos o povo sem medo. Nós somos o povo que temos direito de lutar. Faço parte da Vicentão. Faço parte das ocupações. e se precisar se precisar de eu ir para a rua se precisar de eu tomar bala de borracha se precisar de eu tomar tudo quanto lá na rua igualzinho eu já venho apanhando na rua por ser uma camelô por me tirar o querer me tirar o meu direito de trabalho eu vou eu continuo indo e eu estou aqui. E se depender de mim ninguém fica na rua mais. ninguém pois as nossas crianças têm o direito de viver. Elas têm o direito de um dia gente nós pais nós mães se a gente chegar um dia morrer a gente tem o direito de deixar uma casa para os nossos filhos para eles poderem não ir para a rua e não passar fome também. Manda o Zema ir para a rua manda o Zema ir para a ocupação para ver se ele vai. Manda ele comer do lixo que nós fumemos que quando a gente está na ocupação sabe como é que a gente vive? A gente vive é de apoiadores é pessoas que não apoiam é pessoas que nos levam de comer porque muitas vezes a gente não tem quantas vezes a gente estava lá na Vicentão tivemos que ir para Sacolões para poder pedir para a gente poder comer quantos lixos eu já tive que catar para dar minhas vidas para comer hoje elas estão grandes mas hoje tem essas crianças aí que não é só minha não não é só dos pais não é minha é nossa é das ocupações e esse direito ninguém nos tira o nosso direito é de ocupar é o nosso direito não tem de tirar o nosso direito gente porque isso aqui é uma turma de formiguinha é uma turma que luta e que sabe lutar o pobre quando ele vem no mundo ele já vem sofrido o pobre vem sofrido mas o pobre vem com a garra o pobre vem com a luta vem com sangue na veia vem com sangue de luta é isso aí Vicentão está junto com toda a população nos tirar do nosso lugar que a gente estava lá e agora eu vou perguntar se nos tirar o direito de moradia nós vamos para onde? vamos ocupar a prefeitura vamos ocupar a prefeitura porque é lá que nós vamos ter que ficar é a casa do Zemo também que é o palacete cabe todo mundo e é para lá que nós vamos porque é o nosso direito é o nosso direito o nosso direito eles tem que vir mesmo não tem que ser colocado para fora por causa de governo corrupto não ele pediu o voto e o povo deu ele que honra o que ele falou que não ia mexer com nós não mexe com o povo que o povo sabe lutar o povo sabe lutar entendeu eu não vou voltar para a rua eu não vou voltar morar em rua eu morei em rua eu sei o que é que dormir no chão eu sei o que é que dormir em cima de um papelão e eu dormi foi muitos anos agora eu não volto para a rua não eu vou retirar o povo da rua posso estar com 100 anos e vou continuar lutando eu não morro sem deixar o povo dentro de uma casa obrigado obrigada Sônia é Lília Lília da ocupação pátria livre pisa ligeiro pisa ligeiro quem não pode com a formiga não acende o formigueiro pisa ligeiro pisa ligeiro quem não pode com a formiga não acende o formigueiro quem não pode com a formiga não acende o formigueiro quem não pode com a formiga não acende o formigueiro Valeu aí, gente! Axé para quem é de axé! Bom dia para os companheiros e companheiras das ocupações que estão aqui presentes. Eu sou Lília, eu faço parte do MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Nós estamos construindo há pouco mais de um ano a Ocupação Pátria Livre, que fica aqui em Belo Horizonte, na Pedreira Prado Lopes. É uma ocupação construída com famílias que moram ali na Pedreira e na região da Pedreira. E a gente está ocupando um prédio, um prédio privado. E, junto com esse prédio, nós também temos construído lá um galpão para ofertar atividades culturais e discutir também que o direito à moradia envolve outros direitos. E estou aqui também para registrar e reforçar a importância da mesa de diálogo. Acho que, se não fosse uma ação muito acentuada e muito eficiente da mesa de diálogo, a nossa ocupação não teria resistido. Então, acho que isso é importante a gente reforçar. E é importante nos somar as outras vozes para essa nossa reivindicação de uma continuidade efetiva da mesa de diálogo como um instrumento não só para mediar conflitos, mas também para salvar a vida das pessoas. Porque, quando a gente chega no conflito, são vidas, inclusive, que estão ameaçadas. E esse direito à vida é um princípio também que a mesa de diálogo nos ajuda a preservar. Queria registrar também que não só no meio urbano a mesa tem uma atuação, mas que ela também é muito atuante e muito importante para os conflitos rurais, para os conflitos fundiários rurais. Então, também temos outros movimentos parceiros que constroem ocupações de terra pelo Estado afora, como o MST, o MAB, o MTST, em vários outros lugares do Estado. Então, a mesa também tem esse papel importante nos conflitos rurais. E aí eu queria registrar também isso. E dizer que nós, sociedade civil, junto com os outros, precisamos lutar para que a mesa seja cada vez mais uma política de Estado, e não somente uma política de governos, para a gente não perder a continuidade dela, como é o que a gente está discutindo agora. Então, as experiências bem-sucedidas de garantia do direito, elas devem ser também instrumentos de políticas públicas permanentes, não só atuações mais específicas. E queria sugerir também o encaminhamento aqui à Comissão de Direitos Humanos, para que a gente tenha um requerimento de uma visita da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a Defensoria, o Ministério Público e os outros órgãos, ao SEJU Social, que é um órgão do Tribunal de Justiça, que tem sido a ponte onde os agravos de despejo, o acompanhamento desses processos têm passado. Então, acho que é fundamental dialogar no SEJU com esses outros órgãos, para a gente também avançar em como é que estão esses processos, já que é um órgão importante, que não está aqui hoje, mas que é fundamental a gente dialogar. Então, fica uma sugestão de requerimento dessa Comissão de Direitos Humanos para uma visita, junto com a Defensoria e o Ministério Público, ao SEJU Social, para fazer um pouco o balanço desses agravos que estão no processo de despejo. Pátria livre! Seremos! Obrigada, Lilia. A gente vai ser encaminhada até o final da audiência o requerimento. É Odália, da Resistência Negra, Juliana, da Fábio Alves, e José Alves, da Anitta Santos. Odaleia? Odaleia. Boa tarde a todos. Eu sou da Leia, da Resistência Negra, no bairro Morro das Pedras. A gente está lá já tem mais ou menos cinco anos. Morávamos lá no barraco de madeira. Somos poucos. Depois que nós começamos a construir, eles foram lá para tirar nós. Foi muita polícia, pessoal da prefeitura e tudo. Só que, mesmo nós somos poucos, mas nós resistimos. E vamos continuar resistindo. Porque eu só estou pegando o que é meu de volta. Anos de trabalho. Anos de trabalho e morando de aluguel. E lá também tem gente que morava na rua e hoje tem a moradia. E se eles for lá de volta para nos tirar, pode ter certeza que a gente vai continuar. A gente vai continuar, nós vamos ficar. Ninguém vai tirar. Ninguém. Entendeu? Nós trabalhamos muito e nós não tínhamos moradia, porque o salário que a gente ganha não dá para comprar uma casa. Eu moro lá já tem 43 anos, desde quando eu nasci. E hoje eu tenho minha casa porque eu ocupei um lugar que é direito meu. E de lá eu não vou sair. E aqui agradeço vocês que estão nos ajudando, vereadora Bela, todos vocês que eu não conheço, a deputada. Muito obrigada. Toda vez que quiser nos procurar, nós vamos estar lá, mesmo polícia, e nos atirar com a força total. Nós somos poucos, mas somos fortes. E nós vamos resistir a tudo para ter nosso direito à moradia. Obrigada, Odaleia. É importante, Odaleia. Nós não somos poucos, não. Mexeu com uma, mexeu com todas. E nós temos força ancestral, força negra ancestral. Vamos lá, Juliana. Boa tarde a todos. Já agradeço a oportunidade de estar dando essa palavra aqui. É o seguinte, é a primeira vez que eu participo de uma ocupação. Sinceramente, as pessoas que já passaram, por tudo que passaram, já moraram na rua. Eu, graças a Deus, eu não cheguei a essa situação. Mas eu pago aluguel desde os meus 17 anos de idade, já tenho a minha independência. E acho que é um egoísmo as pessoas terem onde morar, o que comer, ou aonde se divertir, sendo que nós, trabalhadores, que ganhamos um salário mínimo, ou às vezes não ganhamos nada, ou vivemos de reciclagem, ou até isso não conseguimos fazer, não ter para onde ir ou onde morar. Ou até mesmo morar em lugares que oferecem risco de vida, por exemplo, em beirada de córrego, onde pode ter uma chuva e levar tudo embora. e ter que sempre estar refazendo algo que constrói e depois a própria natureza, ou até mesmo os homens, destrói. Então, é um egoísmo. Nós temos que ser humanistas e pensar uns nos outros. Porque nós não somos... Até um cachorro é melhor tratado do que um próprio ser humano. E eu acho melhor que nós, sim, possamos nos unir para poder lutar pelo que é de nós um direito, o direito de morar. Vocês acham que é direito morar debaixo de uma ponte? Vocês acham que é direito morar na beirada de um córrego? Não. O direito é morar na sua casa, onde você vai construir com o seu próprio suor. Eu estou na ocupação do Fábio Alves desde outubro do ano passado. E nós começamos, ficamos dois meses lá sem água. E lutamos para que essa água viesse até a gente. Só que agora eles estão querendo cortar novamente a água. E eu acho isso, gente, uma injustiça e uma falta de amor ao próximo. Porque como o ser humano fica sem água com crianças que dependem de banho, de comida, de ir para a escola, de voltar, idosos que tomam medicamentos e pessoas que têm gestantes e recém-nascidos lá. Então, eu acho uma injustiça, é falta de vergonha na cara pensar que eles podem porque nós não. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos que dependem, infelizmente, de autoridade, para alguma coisa. Mas o povo, ele é resistente, o povo, ele é guerreiro. E nós estamos aqui para guerrear. Nós estamos aqui para lutar pelos nossos direitos. E o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com carra, a casa sai na marra. E assim eu agradeço a oportunidade. Obrigada, José Alves. Boa tarde, boa tarde, gente. Sou da Ocupação Anitta Santos. Bom dia a todos. Eu venho aqui falar, gente, da situação das ocupações, não só da Anitta Santos, como de todas. João e Maria, Chico Rei, Isidora. Minha mãe se encontra na Rosa Leão. Então, eu venho falar das ocupações que nós temos muitas dificuldades. Uma delas, escola para nossas crianças. O posto de saúde é difícil eles aceitarem a gente. Graças a Deus, Anitta Santos foi reconhecido. Minha filha está com dengue. Levei ela no posto antes de eu vir aqui. Temos CEP, temos endereço. Então, venho falar. A gente precisa que o povo, a mesa, todos, não olhem só para a esquerda. Olhem para a direita. Olhem para a gente. Pensam no nosso caso. Moradia não é brincadeira. Moradia é coisa séria. Eu tenho a palavra para o Zema. Zema, são 6 mil moradores de rua. O índice passou no balanço geral. 6 mil moradores de rua. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, fora região metropolitana. Sou catador de reciclagem pelo Asmari. São diversas dificuldades. Diversas diversas. Discriminação é uma das demais. As demais. Igual venho falar com o Zema, pedir ele à mesa. Gente, nós estamos na luta. Se precisar de bala de borracha, bomba de graça, lacrimosena, a gente vamos fazer passeatras, vamos fazer multitidão, vamos dar forma mais pacífica. Se precisar, a gente vamos para a rua. Vamos ocupar Afonso Pena, Antônio Carlos, Cristiano Machado, Raja Gabalha, para a gente mostrar a nossa força. A gente mostrar a nossa força. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, José Alves, Anitta. Agora, a Vivian da UFOP, Maurício José da Chico Rei e o Hernani, professor da UFOP. Boa tarde. Meu nome é Vivian Camorapoleto. Eu sou representante do governo federal e também governo estadual nas instituições UFOP e FMG, FAOP. E eu gostaria de falar o seguinte, sou principalmente representante de Ouro Preto, como moradora de Ouro Preto. Eu sou moradora natural, nascida e criada em Ouro Preto. E eu gostaria de falar com vocês que essa causa que eu venho aqui hoje representar é a ocupação Chico Rei. É uma causa que eu conheço desde quando ela surgiu, desde 2015, e acompanho até o exato momento. E eu não só acompanho, como também vou à vigília, participo das reuniões e exijo, junto com eles, que o prefeito nos receba amanhã, às nove horas, como ele combinou. Ele combinou pelo seguinte fato, que a ocupação Chico Rei não só olha a questão habitacional dela, como também olha a questão das áreas de risco de Ouro Preto. Porque, como todo mundo conhece, Ouro Preto é uma cidade de patrimônio mundial e nós temos um problema lá gravíssimo de desenvolvimento e construções de casas em costas de risco. Uma dessas encostas se encontra na região ali do Veloso e do bairro Santa Cruz, se eu não me engano. E é muito grave nesse período de chuva que está começando a chegar. E Ouro Preto, infelizmente, não tem um plano diretor. O plano diretor que tem lá está vencido há mais de sete anos. Eu trabalhei na gestão de Ângelo Oswaldo como estagiária na Secretaria de Meio Ambiente, então eu tenho confirmação de todos os dados. Quem quiser ter interesse, tenha interesse em saber com relação à documentação, pode me procurar. E a ocupação, então, nesse sentido, ela não olha só o lado dela, mas também olha o lado da população de Ouro Preto como um todo. E lá temos em torno de 71 mil pessoas que moram mesmo na cidade, pegando a sede e os distritos. Então, eu represento as 71, 72 mil, mais ou menos, dessas pessoas. E aqui, nesse sentido, eu estou falando o seguinte, que nós, como orupretanos, abraçamos a causa deles, porque eles foram injustiçados. Entendeu? Em 2015, eles começaram a ocupação, e, em 2017, o prefeito que assumiu no sentido de estar na administração, ele assumiu e falou que eles poderiam dar continuidade às construções das casas, que nada eles sofreriam. Mas, em torno de que hoje, entre hoje e amanhã, já se somam 30 dias que essas pessoas que estavam lá, essas famílias que são em torno de 50, 57 famílias, elas estão lá, foram desalojadas das suas casas, todas as famílias que estão na ocupação Chico Rei, todas elas têm casa, e as pessoas que lá, as famílias que ainda não têm, estão em processo de construção. Ou seja, nenhuma família ali foi construída, nenhuma casa daquelas que estão ali foram construída à base de produtos ilícitos. Ou seja, ninguém ali é bandido, ninguém ali é drogado, ninguém ali faz uso de drogas ilícitas, ninguém ali é vagabundo, igual quando pedimos diversas vezes para o prefeito receber a gente, ele chamou a ocupação de vagabundo, falou que, inclusive, eu não tinha ocupação, falou que você não tem ocupação, porque, se você tivesse ocupação, você não estaria ali, entendeu? Acompanhando essas pessoas. E eu te falo, prefeito, e eu te falo, os acompanhantes do prefeito, eu tenho ocupação. Eu não só tenho ocupação, como eu tenho três cursos técnicos, segurança, meio ambiente, conservação e restauro, e estou quase formando museologia na UFOP. Então, será que realmente eu não tenho ocupação? Prefeito, outra pergunta que eu quero te falar, você não tem família? Porque eu tenho. Eu tenho duas menininhas gêmeas, e elas estavam lá comigo, na ocupação, mostrando que as pessoas que estão ali não são vagabundas, que talvez, se elas fossem vagabundas, marginais, como vocês nos acusaram várias vezes, eu não poderia estar levando as minhas filhas lá, correto? Elas estão com quatro anos. Então, quando chamarem a ocupação de vagabundo e quando chamarem a representação da cidade de vagabundo, presta bem atenção, porque, como eu detenho uma fiscalização do Ministério do Trabalho por eu estar ali e, como eu sou registrada e meus cursos são pelo IFMG, pela UFOP e pela FAOP, eu não sou vagabundo e eu posso gerar um processo administrativo contra vocês. Então, tomem muito cuidado. É isso aí. Obrigada, amor. E uma última informação, entendeu? Para o governador. O governador deve para Ouro Preto 30 milhões de reais. Ele deve 30 milhões. Isso foi uma afirmação da prefeitura. Ou seja, nós queremos uma contrapartida em relação ao fato de duas situações. Os moradores da ocupação Chico Rei já têm as casas, certo? Nós queremos a legitimação dessas casas. Ou seja, que as pessoas tenham a legitimação de posse para que, a partir do momento que ali for registrado como área urbanizada, eles tenham o direito a postos de saúde, escolas e todas as demais questões relacionadas à urbanização. Então, nós queremos que eles sejam colocados como parte de Ouro Preto, já que eles estão ali há cinco anos. Está bom? Então, nós exigimos isso. E eles ali compreendem uma faixa de apropriação de não chegar nem a dois hectares. Ou seja, nós queremos que, dos 107 hectares que eles têm lá, ceda dois hectares para as construções das casas restantes. Ok? Ou seja, um e meio já está construído e a gente precisa de mais meio hectare para as casas dos moradores que ainda não construíram suas casas. Obrigada, viu? Obrigada, amigo. Deputada Andréia. Agora o senhor Maurício. Deputada Andréia. Deputada Andréia, me permita aqui uma questão de ordem, por favor? Pessoal, eu peço aqui uma questão de ordem de organização. Observe aqui na TV Assembleia. Nós temos que ficar espertos, porque, senão, a gente leva rasteira sem perceber. Eu falei na minha fala que uma das principais importâncias dessa audiência é porque é transmitida pela TV Assembleia. E eu estou filmando aqui porque eu estou observando que a TV Assembleia não focalizou nenhum que falou lá no microfone, só está gravando o áudio. Então, para quem está assistindo pela internet, fica péssimo. Você só escuta a pessoa e não mostra o rosto de quem passou aí. Então, eu peço aos operadores da TV Assembleia que focalizem, da mesma forma como focalizem quem fala aqui na mesa, que focalizem também quem está falando lá no meio do povo. Por isso que eu estou filmando aqui para substituir. Não é justo não valorizar o povo, não é? Oi, Frei. Boa tarde. Eu já solicitei informação assim que o senhor trouxe a demanda e eles explicaram que a gente não está ao vivo porque tem duas outras comissões acontecendo simultâneas e as outras estão ao vivo. Mas que tem duas câmeras aqui que estão gravando as falas das pessoas. Então, quem está acompanhando pela internet estão vendo a imagem lá. Mas a gente vai solicitar melhores informações. A imagem da internet é essa aqui, deputada. Voltou. Mas vamos encaminhar. A assessoria da casa informou que as imagens de quem está falando estão passando na internet. Só não estava passando ali. Gente, o que me informaram aqui é que agora a audiência está ao vivo. Então, por isso que apareceu as imagens na TV. Boa tarde a todos. Tem que aparecer o rosto de quem está falando. Só está aparecendo o áudio. Gente, vamos seguir a audiência? Agora vamos ouvir o senhor Maurício da ocupação Chico Rei. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da mesa e dos movimentos sociais. Procurarei ser breve e objetivo. Narrarei primeiro um fato. Em 1985, juntamente com o saudoso Padre Simões da Paróquia do Pilar, nós criamos o movimento Projeto Ouro Preto Constituinte e participamos aqui nessa Assembleia de todo o movimento da Constituição Mineira. Tínhamos dois, duas importantes batalhas, que é o asilo político ou do preço do território neutro, asilo político internacional e internacional. E a construção da cidade satélite. Isso de 1985 até agora. Lutamos, o Padre Simões morreu, eu tive câncer, uma série de coisas. e surgiu agora o movimento da ocupação de Chico Rei. Eu vejo nesse movimento a semente da nova Vila Rica. Nascendo ali, essa nova cidade, ampla, moderna, com conforto para tudo. é a solução para o Preto. O Curuzu, com a sua liderança, esse pessoal que vocês estão vendo aqui, são heróis, não são bandidos. São fundadores de uma nova época, de uma nova era para o Preto. A eles, os nossos parabéns e as nossas lutas. Quero dizer a todas as ocupações que nós representamos a campanha da fraternidade ao vivo e a cores. A campanha da fraternidade hoje é a nossa luta, ou seja, ela encampou a luta do povo. E nós temos, felizmente, o apoio das igrejas de Ouro Preto, Paróquia do Pilar, as outras igrejas e tudo mais. O movimento pesado. Então nós criamos esse movimento. Agora, é muito importante ressaltar o seguinte, nós somos expulsos à força. Apesar de que o nosso querido Davi, que luta contra os golias da vida, ex-coordenador desse movimento, fizemos um acordo, pacificou a nossa causa. a polícia militar não cedeu uma área que era dela. Está aí o Davi, entendeu? Não cedeu uma área e essa mesma polícia não se atirou de lá da marra, a força, de madrugada. Será possível que a polícia militar cometeu o crime de falsidade ideológica? ou é alguma coisa política exerça? Temos certeza que a solução foi pacificada com nosso amigo Tadeu. Nessa mesa de diálogo saímos confiantes que nunca mais seríamos ali porque nos foram dados aquele pedaço de terra. Está o Tadeu aí, ele vai dizer para vocês todos por que a polícia de madrugada chegou lá e tirou todo mundo? A solução existe, a nossa solução existe. Está nessa ata aqui, e o Davi vai confirmar tudo isso. Nós queremos a ratificação dessa ata, queremos ser comunicado à polícia que nos dê os documentos necessários que comprovam essa doação para nós. E o porquê que nós fomos expulsos? Por que que esse povo sofrido, lá sem água, sem luz, sem saneamento básico, já há mais de três anos ali lutando, construindo suas casas, e mais ainda, oito famílias do acordo, que estavam na parte que ficou para a polícia, saíram daquelas casas reconstruindo outras. Queremos novamente o prazo para terminar, e ocupar novamente a nossa área, que foi doada para nós. Agradeço a todos vocês, acho que foi bastante objetivo, e peço ao nosso querido Tadeu Davi que mostre para vocês toda essa realidade e nos ajude a solucionar esse problema contra essa injustiça, contra a polícia militar, que eu não acredito porque foi feito isso, porque nós fizemos um acordo com o governo, com o braço militar armado do governo, por quê? junto com essa mesa de diálogo tão poderosa, e que não pode morrer jamais. Viva a mesa de diálogo! Viva a ocupação, Chico Rei! Ninguém solta a mão de ninguém! Viva a ocupação, Chico Rei! 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 Professor Hernani, com a vontade. Bom dia, pessoal! Bom dia! Boa tarde! Meu nome é Hernani, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, curso de Engenharia Civil e Arquitetura. Além disso, faço parte da Frente em Defesa de Ouro Preto em Região, e estou junto com o pessoal da ocupação Chico Rei. Nós temos muitas questões, gente, a serem levantadas, mas a principal delas, que eu levo em consideração, é a questão da omissão. O governo do Estado de Minas Gerais, os governos municipais e o federal, são omissos, omissos em relação aos problemas sociais que vêm acontecendo em nosso país, e mais especificamente no Estado de Minas Gerais. Minas Gerais está em um verdadeiro colapso, está em um caos. E isso, a gente demonstra, pelo quadrilato ferrífero, que nós temos hoje, demonstrado em relatório pelo Ministério de Minas e Energia, que nós temos apenas mais 23 anos de minério de ferro no quadrilato ferrífero. Eu acredito que muita criança que está aqui hoje, presente, não vai poder ver esse minério. Por quê? Porque, antes de eles crescerem, já vai embora tudo, na velocidade que está indo embora, o nosso minério para a China. A China é o maior produtor de aço do mundo, e leva o nosso minério de ferro a preço de banana, com o maior teor de minério de ferro do mundo, depois transforma em aço, na China, levando por navio, depois volta para o Brasil e vende o aço a 10% mais barato, porque, e com o próprio minério de ferro que ele levou daqui a preço de banana, ele vende o aço muito mais barato para o nosso mercado e quebra a nossa siderúrgica, como quebrou a coziva recentemente no estado de São Paulo. Então, isso aí, gente, é para vocês observarem que a questão de moradia, que é uma questão básica por constituição, isso é direito básico de qualquer ser humano ter a sua moradia. Mas, atrás da moradia, você tem que ter recurso para poder construir a sua moradia. Para você ter recurso, você tem que ter emprego. E esse é o problema de Minas Gerais, que está um verdadeiro caos. Então, o povo não tem emprego. E isso tende a entrar em colapso e ficar cada vez pior no nosso estado. Se não tiver uma mobilização das pessoas, da população mineira, no sentido de resolver a questão do desemprego em Minas. Só em Ouro Preto tem 14 mil pessoas desempregadas. 20% da cidade está desempregada hoje. Então, gente, essas crianças que estão aqui hoje, muitos deles não vão ver que existia minério de ferro no quadrilato verifero. Vão simplesmente saber pela história. E outra coisa, questão importante, é a questão da moradia, que muitos aqui levantaram, o problema do crescimento desordenado da cidade de Ouro Preto. A cidade está um verdadeiro caos. para vocês terem uma ideia, a população no Brasil hoje, a cada 30 segundos, você respira, ou você abre e fecha os olhos, você tem um novo cidadão na população brasileira. E o caos urbano que está em Ouro Preto fica patente o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo. Ouro Preto, hoje, o pessoal fala, é patrimônio da humanidade. É patrimônio da humanidade, mas se você entrar no Google e tentar ver em que ranking que está Ouro Preto na questão de visitação de turistas, vocês vão ver que Ouro Preto não está em nenhum ranking, nem nacional, nem estadual, e nem internacional. Por que que isso acontece com uma cidade que tem o poder cultural que tem Ouro Preto, sendo que tem cidades menos expressivas no Brasil, como Gramado, no Rio Grande do Sul, está nos rankings, ranking de procura de turistas para visitação. E Ouro Preto não está. Então, Ouro Preto vai viver do turismo? O turismo entrou em colapso também. Então, cadê os empregos de Ouro Preto? A mineração está detonada. Ouro Preto tem 33 barragens ao entorno de Ouro Preto que estão ameaçando a cidade constantemente. São barragens instáveis que, a qualquer momento, podem entrar em colapso. Uma delas é em Antônio Pereira, está do lado de Ouro Preto. Uma já foi priorizada agora, lá em Itabirinto. Então, gente, nós temos que ficar atentos na questão da omissão. Então, os deputados são omissos, o governador é omisso, os poderes públicos em geral, municipal, federal, é omisso. Então, é isso que nós temos para colocar e também levantar aqui a questão que a necessidade de restabelecimento dessa mesa de diálogo, aqui na presença do Fernando Tadeu, como foi colocado também muito bem pela vereadora Bela, pela promotora também, mostrou a importância de restabelecer essa mesa de diálogo e nós achamos que isso é fundamental, porque o que deu sustentação à ocupação Chico Rey até o momento foi a mesa de diálogo. E a mesa de diálogo, esperamos que ela seja restabelecida e que tenha uma pressão através do governo estadual para restabelecer essa mesa de diálogo e a gente poder ter uma tranquilidade para negociação. Então, eu parabenizo aí a mesa, coordenadora, na pessoa da vereadora e da promotora também, no sentido de levantar essa bandeira de restabelecimento da mesa de diálogo. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Gente, vamos fazer um combinado aqui. Temos cinco pessoas para falarem. A gente combinou no começo três minutos. Todos falaram bem mais. Mas vamos fazer um esforço dessas cinco, cumprir o tempo para a gente voltar para a mesa e poder ouvir as considerações sinais. Inclusive, o próprio Estado também, o próprio governo, se posicionar sobre as perguntas, os questionamentos. Então, vamos lá. Aida, da Chico Rei. Cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa deputada, André. Bom dia, companheiras e companheiras. Sou aida Anacleto, da assessoria do deputado Rogério Corrêa. Acompanhei esta mesa de diálogo enquanto deputado, primeiro secretário desta casa. E hoje a gente continua nessa luta, acompanhando a luta do Chico Rei. Não só da Chico Rei. Na mesa, a gente acompanhou diversos outros diálogos, como Bicuíba, como Granada, e diversos outros, uma vez que essa mesa foi um instrumento de luta, um instrumento que nós tivemos, e que, se hoje tem este povo aqui organizado, é graças a esta mobilização, a este diálogo que aconteceu. Nada acontece sem diálogo. Então, quero aqui, inclusive, dizer que este requerimento aqui, apontado, senhora deputada, que ele seja, inclusive, neste momento, que nós, enquanto assessoria dos outros deputados que não estão mais nessa casa, mas sim na Câmara Federal, possamos também estar acompanhando. Eu venho da região dos Inconfidentes. É a região esta, que é visível o quanto não foi feito por nós, ou por nosso povo africano, que lá chegou para construir aquelas casas maravilhosas, aquele patrimônio que deu simplesmente o título de cidade, monumento mundial. Este povo não tem acesso à cidade. Alguns dias atrás, estiveram presente lá em Ouro Preto uma comissão científica da Unesco, que foi fazer turismo, mas acabou virando uma coisa global, uma coisa estranha. E nós, enquanto debatendo em uma mesa com uma antropóloga da Unesco, ficamos sabendo que era só uma visita simples e não técnica, mas nós vimos, naquele momento, como é que eles, inclusive, esconderam este povo preto, o povo da ocupação, que aguardava para falar com esta equipe, achando que era uma equipe técnica. Eu, inclusive, fiquei lá igual besta, aguardando, e tomei um tumé. A questão da moradia, para nós que estamos na região dos Inconfidentes, ou em todos os canos das Minas Gerais, neste Brasil, grita aos olhos, porque nós estamos nos morros, nós estamos nas áreas de riscos, a cidade é só para aquele turista que vem. A realidade da cidade-monumento histórico mundial, ela não é para nós, ela é só para o olhar externo. Agora, se tiver um olhar clínico, basta ver que, neste patrimônio, ele é preservado. Isso é visível. Então, a luta pela moradia, a luta pela qualidade de vida, a luta por direitos garantidos na Constituição Federal, e a luta daquele que faz a economia deste país acontecer, ela não chega até nós. Então, muitas falas aqui, nós parabenizamos, porque é o sentimento de todos nós, é o sentimento de quem está no interior, é o sentimento de quem vê que um governo que chega e que encontra uma mesa e que transferiu, que deixou um projeto, um acordo fechado, que não tem validade nenhuma para quem chegou, isso é coisa do passado, isso é coisa de coronel, que chegava, pegava e não dava continuidade. Não, nós queremos que essa mesa seja reativada dentro dos princípios com que foi montada, porque ali estiveram pessoas que deram seu sangue, seu tempo, para discutir e para construir política pública para aqueles que são invisíveis para o Estado, porque somos invisíveis para o Estado e para este país. Eu acho que, quando coloca a COAB e todos os outros instrumentos em defesa da luta na construção da moradia, o mínimo que deveria ser digno de um Estado, da Prefeitura, que deveria ter estado negociando desde o primeiro momento, deveria ter a dignidade da continuidade no que estava sendo colocado, o que foi proposto. Acho falta de respeito. Quando se chega, pega em uma mesa de transição documentos de suma importância e vai reanalisar. Não, não é por aí. É descaso com o trabalho anterior dos outros. Não podemos continuar com esse pensamento tão retrógrado. Penso eu que é pobreza de inteligência quando você retroage há 500 anos de nada para nós. É o que está colocado para o povo preto dessa Minas Gerais. e nós, enquanto negros e negras, que lutamos desde sempre pela moradia. Fala aqui enquanto uma pessoa que também não tem o caso, não. Paga o aluguel desde sempre. E mora em uma região rica onde eu vejo os empresários ocupando terras públicas com aval do poder público há 30 anos. Por que os grileiros podem estar? Qual é a diferença do cavalo e do boi para o ser humano? Por que o cavalo e o boi pode ficar na ocupação e o cidadão não pode? Isso é muito delicado. Eu acho que a política pública deve ser colocada a serviço das pessoas que estão lá no dia a dia construindo esse país. Então, trago aqui um repúdio a essa atitude de acabar com essa mesa, porque já são três meses de governo e as negociações já deveriam estar acontecendo. Porque a fome, a chuva, o relento, ele não espera. Só quem já viveu e quem vive é que sabe quais são as dificuldades enfrentadas por esse povo. Então, seria muito importante que as pessoas que estão à frente das secretarias tivessem essa humanidade, que fosse mais humanitário e que tivesse Deus no coração. Porque a gente percebe que não está passando por aí. Eu espero que vocês possam dormir em paz, pensando neste monte de crianças, neste monte de idosos, no ser humano que está aí aumentando a população de rua, num estado tão rico como é a Minas Gerais. Eu acho que nós não podemos deixar que as mineradoras, que os empresários, dos transportes, disso e daquilo outro, tenham prioridade em detrimento do povo pobre dessas Minas Gerais. É o que trago. Trago um abraço ao deputado Rogério Correia. E sempre na luta. Podem contar conosco. Você é o Lucas? Ei, você é o Lucas? É porque na lista aqui está Josi do Zilá Expósito, depois Lucas, ex-secretário, e depois Marincari e Michele. Entendi. É porque falaram que a inscrição tinha acabado, que podia entrar, se tivesse a... É, mas tem quatro pessoas ainda escritas. Entendi. Eu posso falar rapidinho? Fala. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou militante do Levante Popular da Juventude, lá de Ouro Preto. Estou aqui junto com as companheiras e os companheiros da Ocupação Chico Rei. A gente faz um trabalho lá há mais de um ano de apoio à ocupação para mobilizar os jovens da periferia. Vim aqui falar também que, além da desocupação, da ocupação, foi retirado um equipamento público de juventude, que era realizado dentro da antiga FEBEM e hoje vai ser alocado. o novo Batalhão da Polícia Militar, sendo que essas terras do Estado foram cedidas para a Prefeitura para realizar programas com criança e juventude. E, além disso, nós estamos juntos com a ocupação para mobilizar eles com toda essa questão da desapropriação. E, além disso, falo como estudante de arquitetura e urbanismo que, junto com a Universidade Federal de Ouro Preto, estamos com os projetos de extensão para fazer todo o processo de assessoria técnica e fazer com que a ocupação Chico Reis seja alocada com todos os quesitos de saneamento básico necessários para a ocupação. Obrigada. Obrigada, Matheus. Agora é a Josi do Zilá Expósito. Quem é a Josi? Está aí? Você vai substituir? Então, está. Boa tarde, gente. Meu nome é Jeremias. Eu sou da Ocupação Candieiros, no bairro Nova Gameleira, que é uma ocupação que já está consolidada com casas de alvenaria. E a nossa ocupação, ela tem quase quatro anos, mais de três anos. E o doutor Flávio, da Coab, junto com o doutor Alessandro, eles estavam negociando com o proprietário para fazer uma permuta de terreno. Só que, com a mudança do governo, acabou paralisando e a gente está sem resposta. Inclusive, o Serjuski já até mandou uma intimação para a Coab, pediu que eles dessem uma resposta sobre a negociação e também o proprietário, como ele não viu nenhuma solução, nenhuma negociação, ele já pediu a reintegração de posse de novo, ele quer continuar com o processo porque a Coab não cumpriu com o que estava sendo combinado. Então, eu queria uma resposta do representante e a gente gostaria muito que a Coab continuasse negociando porque a gente nem dorme direito com esse risco de ser despejado e a gente não aceita o despejo. O terreno estava desocupado há mais de 50 anos, jogado lá, cheio de lixo, o local de desova, uma bagunça terrível. hoje tem 57 famílias com crianças, velhos, que necessitam desse local e nós não podemos sair de lá. E a Coab é uma empresa, a gente sabe que é uma empresa séria e a gente está cobrando isso da Coab, essa resposta. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Jeremias. Jeremias, obrigado, Jeremias. Lucas agora, ex-secretário. Lucas, está aí? Mari Karen. Michele, Novo Paraíso. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu queria falar para os... Eu sou Michele, sou moradora da Ocupação Novo Paraíso, fica no bairro Palmeiras. A Ocupação existe há sete anos, estamos aí resistindo na luta. Eu queria saber do... Além de a gente estar aqui, essa audiência, para a gente tentar voltar à mesa negociadora, eu queria ver com os representantes do governo que Dico Zema vai receber as ocupações. Ele já assumiu a posse, ele nunca quis receber as ocupações. Qual é o problema do governo com as ocupações? Eu sou conselheira de habitação do município, a gente nunca conseguiu conversar com o governador. Aí eu queria saber de vocês, vocês têm uma data, se a comissão consegue tirar uma data para o governador receber. A promotoria já fez evento lá, com a defensoria, chamou o governador, ele simplesmente não foi. Aí eu queria que vocês me respondessem qual é o problema que o governador tem com as ocupações e tirar uma data da comissão para ele receber as ocupações. Acho que é mais que justo. Não adianta a gente ficar aqui e ele lá na casa dele falando para ele mesmo. Eu acho que é isso. Eu queria saber mesmo de vocês quando o governador vai receber. Afinal de contas, foi 75% da população de Minas que votou no camarada, e ele vira as costas para a galera. Obrigada, Michele. Vou registrar aqui, aproveitando o ensejo, fizemos já um requerimento pedindo ao governador que providencie, então, o encontro com as principais lideranças das ocupações para discutir não só as alterações que ele está propondo para a mesa de negociação, mas como ficará a infraestrutura dessas ocupações que já estão consolidadas. Então, está aqui o requerimento. Obrigada, deputada. Só para falar, gente, ele abriu 300 retegrações de posse, o cara abre 300 retegrações de posse e não recebe a galera, aí ele está zoando com a cara do pessoal, não é, velho? Mari, cara. Boa tarde para todas, que os homens sejam contemplados. Eu sou a Mari, sou... Eu não vou dizer que eu sou de uma ocupação só, porque eu sou de todas a ocupação, a ocupação sou eu, somos nós que somos a ocupação. Eu queria relembrar um pouco a nossa tragédia que está acontecendo de um tempo para cá. Tragédia de Mariana, Brumadinho, o assassinato de Marielle, é assassinato nas escolas, é povo sendo despejado, é criança sendo... não podendo ir na escola para estudar, prisão do Lula, 80 tiros que aconteceu no Rio de Janeiro, nos hospitais, pós-saúde, sem médico, sem remédio para o povo, e... também tem genocídio na quebrada, que está acontecendo demais, e a família sendo destruturada, é... é família chorando, é família e a família indo para a rua, morador de rua, passa na mesa do bar pedindo uma moedinha, o povo fala, sai, porque sai sendo que eles estão na casa deles, se não tem casa para morar, a rua é a casa deles, e a gente dentro da casa deles e fala, sai, é uma falta de respeito imensa, se eu chegasse na sua casa e você falasse comigo, sai, eu sairia porque eu estou na sua casa, e você não ia trocar uma noite comigo no asfalto, vocês não iam, vocês têm um colchão para deitar, você tem um lençol para forrar, televisão para assistir, uma televisão adequada, porque as informações que passam na mídia, hoje em dia, para nós, é o quê? Tragédia, é corrupção todo tempo, é corrupção todo minuto, e o povo aonde? Dentro da favela, escutando ratatá todas as noites, é mãe chorando todas as noites, é criança morrendo todas as noites, é jovem indo para o asfalto para roubar, sendo que tem gente que está no poder que nos rouba, tem gente tirando o que a gente construiu, você acha por que a gente está roubando de vocês? A gente só está tomando o que foi nos tirado, a gente só toma porque vocês tirou da gente, e ocupar, ocupar não é roubar a terra de ninguém, ocupar não é roubar a terra de ninguém, ocupar, a gente tem que fazer, ocupar, construir e resistir, porque a gente vai continuar construindo, resistindo e prosseguindo, porque a gente não quer regredir, a gente não nasceu para regredir, vocês estão no poder e a gente estão praticamente para baixo, esquece que um dia a gente vai para o baixo da terra, a gente vai estar por baixo, aonde que a gente pisou, a gente não dá valor o chão que a gente pisa, a gente não dá valor, por que está existindo tanta desunião? Por quê? É preto matando preto? Se não tiver o que comer, o que beber, o que dá à sua família, preto vai roubar de preto, preto vai roubar de branco e preto vai roubar principalmente de vocês que estão no poder e não estão fazendo nada para a gente. Essa reforma da presidência está prejudicando quem? Vocês? É uma faxineira que está a pressa de receber 300 reais todo mês? Quantos que devem ser a cama de vocês? 600 reais ou mais? Ou mais? Quanto que vale uma televisão HD de vocês fina e quanto vale a televisão de cubo do favelado do nós preto? Vocês têm a TV a cabo e nós temos o que? É conversor? É conversor? É conversor? Aonde que vai chegar o nosso país? Aonde que a gente vamos parar? Porque até então dá para me perceber que a escravidão ela está voltando aos poucos e ninguém está percebendo. Não saiu? Não saiu, mas está voltando e está voltando tão forte que estão nos abatendo e estão impactando a gente. Vamos concluir, Mari? Vamos concluir. Então, só para terminar eu queria recitar uma poesia que fala sobre nós, sobre nossa ocupação, nós como preto, como ser humano. Então, eu vou estar recitando essa poesia. se o poder se o poder é forte resista até a morte o sangue derramado lava o nosso pecado pecado de ser pobre esquecido pelo nobre não o pecado é capital mundo líquido mortal juntam tudo para nada vivendo uma vida cifrada acumulando dinheiro para viver em cativeiro sou como pipa voada que na mão da criança é amparada sem linha e sem cabreço livre em todo contexto já não já não aguento mais pressão corrupção o poder vencer o mundo e o amor virou vilão esqueceram da lealdade lembraram da ambição amam somente a si próprio e esqueci da união na estrada da vida encontrei a traição e do seu lado encontrei mais um irmão jovens pequenos novos de puro coração que morre todos os dias depois de comprar o pão politos na quebrada só parecem a eleição diz que vai melhorar diz que tem a solução pede a confiança e o voto da população mas quando é eleito é só decepção os bombeiros que salvam a nossa vida sofrem discriminação os bombeiros que salvam a nossa vida sofrem discriminação mas aquele que chuta uma bola recebe mais de um milhão e agora hipocrisia qual é a sua preocupação pare de julgar nossa nossa pele nossa cor e a nossa religião o meu sonho nesse mundo não é ser mais um fodão mas ser reconhecido a cada verso do meu som eu não esqueço a minha essência e nem cresço com vacilão humildade sempre independente de informação sei o que está junto também sei o que é solidão já estive sozinha e Deus foi minha proteção eu vim no mundo pra somar e destruir a divisão show obrigada a todos obrigada Mari gente estamos caminhando pro fim pro fim da nossa audiência agora eu convido vocês pra ouvir as conclusões finais da mesa aí eu peço que cada um em três minutos faça suas conclusões e depois eu leio aqui os requerimentos que a gente conseguiu formular junto aqui pra encaminhar pro governo do estado ou mesmo encaminhar novas audiências peço aí começar posso começar Lacerda ah não começar aqui precisa sair né três minutos viu gente é eu tenho mas eu vou ser bem breve eu queria só primeiramente eu queria dizer uma questão que me deu essa impressão mas simples impressão só deixar bem claro eu não sou o governo eu fui eu fui exonerado meu cargo que ocupava no governo de 31 de dezembro de 2018 então eu não pertenço a esse novo governo não eu queria só fazer algumas observações primeiro é o protocolo pra desocupação que foi citado aqui na mesa não sei por quem que não obedece nem os protocolos da ONU eu não iria tão longe não os protocolos não estão sendo obedecidos a legislação estadual que por exemplo prevê a consulta a uma comissão formada por representantes do poder executivo legislativo e judiciário essas desocupações deste ano me parece que não obedeceram queria depois ouvir o governo Verônica na sua fala fomos companheiros de mesa há muito tempo eu queria então fazer uma proposta já que está reorganizando convoca a primeira reunião e continua a fazer a reorganização pra que a mesa possa funcionar efetivamente se isso for possível Andréia eu queria fazer um pedido não sei se vai ser possível um requerimento pra que seja desarquivado o processo administrativo depois eu posso citar o número aqui da ocupação pátria livre que está na pedreira do movimento MTD porque chegou um pedido pra mim aqui agora como eu não estou mais na mesa eu queria passar isso pra comissão se ela pudesse fazer esse requerimento porque tinha um acordo com os proprietários né doutora Janaína e esse processo foi desarquivado a Verônica deve lembrar bem disso e a permuta ia ser realizada faltava a apresentação de alguns documentos pra que pudesse fazer e os ocupantes continuarem lá então se pudesse ser feito o requerimento depois eu passo o número do processo ao pessoal da ocupação Chico Reis estou extremamente preocupado com essa situação Andréia foi feito um acordo na Chico Reis a polícia militar cedeu parte do seu terreno que era da Febem para que a ocupação continuasse lá este acordo está assinado pelo governo porque nós em dezembro ainda éramos governo e está sendo desobedecido então é muito grave viu doutora Janaína não não poderia ter feito essa desocupação nessas circunstâncias tem um acordo firmado com ata assinada inclusive pelo pelo representante da polícia militar indicado pelo comandante geral estou em Lucas nosso companheiro queria saudar Lucas que eu participo da mesa há muito tempo é um problema então Verônica para a gente verificar essa situação do acordo do Chico Reis por quê? porque o acordo foi feito e ele está sendo desobedecido no mais para benizar e agradecer a André na pessoa da André a Assembleia Legislativa por essa reunião cumprimentar a todos da mesa e que as ocupações continuem firmes porque o direito vai sendo construído dessa forma viu gente parabéns obrigada vamos seguir a ordem aqui pode é é é vou contar gente vamos Freijo Vander ou Lacerda três minutos gente para a gente concluir então gente a gente termina entendendo que foi uma iniciativa super positiva até mesmo porque a fala do povo foi de comum acordo de que é necessário rearticular colocar em funcionamento esse espaço de negociação que foi conquistado através da luta do povo e como aquele termo segurança jurídica está na moda para empresário de que o país só avança se tiver segurança jurídica tem que haver segurança jurídica para a população se existe um acordo se existe um decreto ele não pode ser desmontado para atender um dos lados que querem demolir os direitos do povo sem nenhuma condição de resistência então a gente avalia bastante positiva a presença de todos e com certeza é necessário construir mais ações como essa para a gente denunciar e novamente colocar a pauta da moradia na ordem do dia então para nós é essencial esse tipo de ação valeu pessoal obrigado Lacerda agora Freijo Vander obrigado deputado Andréa Jesus aqui em nome da comissão pastoral da terra eu quero sugerir um requerimento aqui mas antes fazer menção aqui tem uma musiquinha da teologia da libertação das fundações eclesiais de base que fala assim eu sinto a presença de Deus é na luta é na luta é na luta e eu estou sentindo a presença viva conosco aqui de tantos companheiras e companheiros e companheiras que estão na luz divina por exemplo o grande advogado Vicentão está ali o filho dele o Vicentão aqui eu peço uma salva de palmas Vicentão que foi um dos grandes advogados que durante 50 anos mais de 50 anos defendeu aguerridamente o povo da periferia as ocupações de Belo Horizonte eu sinto também a presença da luz divina do nosso outro advogado o professor Fábio Alves que é agora o patrono da querida ocupação comunidade Fábio Alves Andréa antes de fazer o requerimento eu registro aqui o povo empobrecido de todas as regiões do estado de Minas Gerais enfrenta na prática mais de 300 conflitos agrários e ambientais com mais de 300 liminares reintegração de posse sob a cabeça do povo povo do campo da cidade das chapadas dos cerrados das caatingas das periferias das beiras do rio São Francisco e de todos os outros rios sem terras quilombolas vazanteiros pescadores geraizeiros e como eu disse mais de 70 famílias em ocupações urbanas em Minas Gerais um forte processo de criminalização ações abusivas de PMs de oficiais de justiça e decisões judiciais que muitas vezes beneficiam os grandes fazendeiros e as empresas do agronegócio isso não pode continuar além de serem criminalizados através de processos e multas ambientais racismo ambiental pelos seus modos de vida ainda enfrentam a violência de milícias armadas jagunços empresas do agronegócio e fazendeiros que pensam e agem ainda como na época dos coronéis existem vários conflitos judicializados em diferentes fases envolvendo diferentes realidades existe hoje casos em que as comunidades tradicionais por exemplo receberam liminares de reintegração de posse do juiz da vara agrária até comunidades expulsas por pistoleiros esperando o estado brasileiro cumprir a constituição de 1988 em defesa dos direitos das comunidades tradicionais e de seus territórios ainda comunidades em conflitos com mineradoras com empresas que implantam linhas de transmissão de energia projetos de barragens e grandes irrigantes desta forma reiteramos a necessidade do legislativo mineiro reiteramos a necessidade que o governo de Minas sob a liderança agora de Romeu Zema estarem presentes e atuantes frente aos graves e diversos conflitos agrários e ambientais existentes em todas as regiões do estado de Minas Gerais no campo e na cidade e não deixar que a lei do mais forte prevaleça é necessário que os poucos e muitas vezes ineficazes instrumentos de defesa das comunidades sejam mantidos e criados outros para garantir os direitos dos povos e evitar massacres e injustiças contra as comunidades posto isso aqui o requerimento deputada Andréa de Jesus é o seguinte eu acho que também para ter coerência com o que as representantes do governo de Minas falou aqui eu peço em nome da comissão postural da terra que seja aprovado um requerimento pela comissão dos direitos humanos que o governo do estado de Minas Gerais suspenda todos os despejos planejados até colocar em funcionamento de fato a mesa de negociação com as ocupações é isso Obrigada Frei é bom só antecipor o próximo requerimento que eu ia ler é o requerimento justamente que solicita encaminha o governador pedido de providência urgente de reinstalação da mesa de diálogo negociação permanente das ocupações mediante indicação dos seus componentes destinação dos recursos suficientes para a realização das atividades e inclusive que garanta que os cumprimentos das medidas necessárias e que haja a suspensão dos procedimentos de reintegração de pós até a efetivação da mesa Obrigada Gente, só a questão de protocolo essa presidência prorroga essa audiência por mais uma hora só porque passou o prazo e a gente tem que retomar que agora pode prosseguir vereadora Bela Gonçalves Então eu também achei que essa audiência foi uma audiência de muita força e a principal força eu acho que é as ocupações estarem unidas porque quando mexeu com uma mexeu com todas virar uma realidade não há quem faça despejo nesse estado não há quem não há quem não há quem não há quem uma bolsa moradia de 5 mil reais por mês julga os processos parecendo desconhecer a Constituição Federal parecendo desconhecer os tratados internacionais que o Brasil assina e parecendo desconhecer o estatuto das cidades no caso no caso ali de Santa Tereza a gente fez uma audiência pública o juiz se negou a ler os 20 volumes do processo porque era um processo de 83 agora você imagina uma comunidade integrada no bairro está ali uma companheira que a tataravó dela comprou a área da prefeitura e hoje chega pessoas que nunca estiveram no lugar pedem a justiça reconcede por quê? porque é povo negro morando essa aqui é a questão que a gente tem que discutir a justiça tem sido muito seletiva e o Estado não pode cometer essa mesma injustiça com a maioria do povo brasileiro que é povo pobre povo negro povo indígena que vem aqui pedir para ter um espaço para ser ouvido para ter algum mínimo de diálogo e negociação pessoal ali de Santa Tereza falou que a audiência pública foi o primeiro espaço em que eles foram ouvidos como pode um processo que se arrasta desde 83 acontecer sem ouvir as vozes dessas mulheres as vozes dessas pessoas a gente não pode aceitar mais isso e é por isso que a gente precisa do retorno dessa mesa de diálogo apareceram também aqui algumas comunidades que estão sendo despejadas sem sequer processo judicial e a polícia militar tem dado amparo para isso são os chamados despejos administrativos que acontecem a revelia da polícia militar nós estamos na gabinetona municipal elaborando um projeto de lei em relação aos despejos administrativos para que não ocorram mas eu queria também aqui deixar um pedido para que essa comissão possa também requerer a polícia militar que não dê apoio a processos de despejo que acontecem sem ordem judicial isso é ilegal isso é ilegal foi o que aconteceu com o Odalé que estava aqui no Morro das Pedras e por fim acho que o Freijo Vander já colocou a principal demanda que é que nenhum despejo aconteça antes da reativação da mesa e que nenhum despejo aconteça sem que uma solução seja buscada e esgotada na mesa de diálogos e também queria aqui dizer que a estruturação da mesa se dê sim em termos técnicos mas que essa técnica também se alimente dos acúmulos e da experiência que foi acumulada nós fizemos na faculdade de direito da UFMG no início da mesa negociadora um seminário que contou com mais de 500 pessoas para poder debater o desenho dessa mesa que seja construído pelo Estado um processo de diálogo um seminário se for necessário para que essa mesa seja reestruturada de acordo com o que foi acumulado pelos movimentos sociais de forma técnica com a participação de universidades com a participação da Raquel Ronick que foi relatora da ONU por muitos anos no mundo então fica aí o meu pedido e um abraço para todo mundo queria dizer que tem muitos despejos aí marcados vamos seguir firmes porque já houve um momento nesse Estado que quando Isidora teve a ameaçada de despejo seis pontos do Estado paralisaram rodovias para que Isidora não fosse despejada essa é a verdadeira união das ocupações isso é mexeu com uma mexeu com todas obrigada obrigada vereadora agora Ana Cláudia a defensora é bom a gente fazer uma síndese rápida do que foi falado aqui tenho certeza que a defensoria pública assim como o ministério público vão sair aqui dessa reunião um pouco mais tranquilo sabendo da reativação da mesa Gabriela mas é importante a gente reforçar dando apoio ao encaminhamento porque na realidade hoje existe a regra a regra existe o decreto que determina que nenhuma ordem de reintegração de posse seja cumprida no Estado de Minas Gerais sem passar pela mesa de diálogo então durante esses três meses todas as ordens que foram cumpridas elas estão descumprindo a regra então é importante que a gente registre que isso a partir de agora não aconteça mais dessa audiência esse compromisso também seja feito aqui pelo governo e qualquer outra revisão por mais que ela realmente possa ser necessária e a gente gostaria muito de contribuir com isso ela deverá ser feita com a participação de vocês que na realidade foram através dessa luta que a própria mesa de diálogo surgiu em relação a esses três meses aí de vácuo e essas ordens de reintegração que foram cumpridas eu acho importante registrar minha colega Júnia esteve aqui falando da desocupação da Cazu e ela foi aconteceu num atropelo muito grande e mais uma vez a gente vê a ingerência do poder econômico que se fez presente em massa lá no dia e junto com a polícia militar e oficial de justiça fizeram de forma açodada sem nenhuma lógica porque o processo já estava na justiça mas não teve participação do Ministério Público não teve participação da Defensoria Pública a Defensoria Pública correu fazendo um agravo que não deu tempo de paralisar ou seja uma forma realmente que há muito tempo a gente não vê tanta hostilidade e qual a consequência disso? um Estado que deve fazer uma política de inclusão social está ali para aumentar a exclusão então realmente é algo digno de registro e a gente gostaria que esses fatos não aconteçam mais é por isso que a gente vem aqui e deixa isso e para finalizar a retirada forçada de famílias pobres para resolver a ausência de políticas públicas não é opção as pessoas não evaporam elas se organizam cada vez mais na luta e estão mais fortes a cada resistência no mais parabenizo vocês que com essa resistência tem feito e tem construído políticas como a mesa de diálogo e que não vão deixar que nada disso aconteça mais obrigada obrigada Ana Cláudia doutora Janaína promotora de justiça eu gostaria de agradecer a deputada Andréa de Jesus e a comissão de direitos humanos da assembleia pela oportunidade de dar voz a essas comunidades de cobrar de cobrarmos juntos do governo uma posição oficial a respeito da reimplantação da mesa de diálogos e aproveitar para lembrar que o próprio poder judiciário em diversas oportunidades se fez socorrer da mesa de diálogos para resolver um problema que a própria justiça não dá conta de resolver então reforçando a importância dessa desse espaço de negociação e agradecer a população aqui presente obrigada doutora vamos ouvir a Verônica e Delfonso assessora da secretaria de estado a secretaria de governo eu participei da mesa desde o início desde a elaboração da mesa então entendo perfeitamente o anseio de vocês a luta e o papel da mesa a importância do papel da mesa quando eu disse sobre a reestruturação da mesa no sentido de fazer uma reanálise não foi nos termos de se jogar fora tudo que foi construído até o momento não se trata de um retrocesso muito pelo contrário se trata de um avanço de tentar tornar mais efetiva e mais robusta a atuação da mesa de diálogo quanto a demanda para o governador receber os movimentos eu vou passá-la diretamente para a secretaria geral que é a secretaria que dá o apoio ao governador e deixa eu ver se eu tenho anotado mais alguma coisa bom mas basicamente isso é tranquilizar mesmo que a mesa vai continuar atuando a mesa não foi extinta nem será entendo a preocupação então queria somente tranquilizá-los nesses termos obrigada doutora verônica senhora verônica agora Magid Figueiredo você é diretor da da coab estou diretor de habitação interinamente representando pela diretoria de habitação boa tarde novamente comecei falando dele vou terminar falando dele agradecer a deus pela oportunidade parabenizar a todos vocês pela resistência pela união isso é muito importante agradecer a presidente dessa mesa a deputada colocando novamente deputada a coab à disposição na minha primeira fala inicial eu falei que duas palavras me tocavam muito que era o diálogo e me perdi no discurso e não me falei da segunda estão respondendo a Aida que acho que não está mais aí a sensibilidade é a segunda palavra e aí eu contei um pouquinho da minha história da minha origem da coab e eu posso dizer que esse contato com os movimentos com certeza aguçou a minha sensibilidade e essas reuniões realmente trazem para cada um de nós essa sensibilidade de compreender o outro o outro lado mesmo como um funcionário a gente começa a viver e presenciar e começar a pensar mesmo nesse cara que eu gosto de falar muito que é Deus quanta coisa que a gente ainda tem que vencer para Aida também os convênios que foram concluídos perante a mesa e formalizados publicados eles estão mantidos não há nenhuma interrupção dentro dos acordos que já foram feitos e formalizados então os convênios estão mantidos para a Ana Paula do William Rosa eu gostaria de dizer que vocês têm um grande líder o Lacerda como eu disse no início já esteve com o presidente da Coab ontem a diretoria executiva da Coab o diretor administrativo e financeiro Francisco eu na condição de habitação e o nosso presidente Bruno estamos sensíveis à questão do atraso e ontem o Bruno deixou claro para o Lacerda que haverá um esforço para que a gente consiga cumprir rigorosamente em dia o repasse desses valores que foram acordados e que estão sendo mantidos e neste momento apesar dos atrasos estão em dia por último a Ana e o Jeremias do Candeiros lá na Nova Gamileira tentei apurar aqui pelo celular parece-me que foi uma negociação sim da gestão anterior em caráter ainda informal nada no âmbito da mesa e houve uma tentativa até da Coab disponibilizar um imóvel dela se aproximando aos moldes da Isidora mas não houve um retorno do proprietário então isso realmente vai ter que ser resgatado mas a informação do Jeremias de que houve uma solicitação formal acho que do Poder Judiciário ou do Ministério Público questionando nossa procuradoria jurídica então provavelmente ainda temos um prazo para respondê-los mas o que podemos também nos comprometer a repassar isso para o presidente dessa mesa deputada deixar o meu abraço colocar a Coab mais uma vez à disposição todos fiquem com Deus e tenham uma boa tarde boa tarde Magid agora vamos ouvir a Maria Gabriela de Araújo sobre a Intendência de Direitos Humanos boa tarde reforçando então o que a gente já falou existe um compromisso de reinstauração da mesa que na verdade nem reinstauração de abertura da primeira reunião da mesa reforçando a necessidade de estruturação que a gente tem administrativamente como existe esse movimento de transferência da coordenação da mesa de uma secretaria para outra isso demanda uma organização dos servidores eu fiz a anotação aqui de vários pontos dos anseios dos senhores que foram manifestados aqui para a gente levar em consideração já nas discussões de preparação da equipe que está se formando para a condução da mesa e eu queria enfatizar também que nesses anseios eu acredito que uma das frentes muito importantes que a gente precisa trabalhar nessa revisão da mesa é o monitoramento pós a negociação que isso deixa uma questão em aberto a necessidade de acompanhamento pelos CRAS do acesso a rede de educação e saúde e tudo isso a gente tem que acompanhar também eu acho que não pode entender que após a negociação da mesa faça um protocolo de intenção e acabou o problema a gente precisa seguir acompanhando até que tudo esteja de fato tranquilizado eu agradeço a oportunidade de falar aqui reforço mais uma vez que como técnica da secretaria a gente vai ter uma condução técnica mas em momento nenhum a gente pretende se fechar a ouvir os senhores e acolher os anseios também mesmo porque é isso que dá a tônica do nosso trabalho obrigada Andréia pela oportunidade e aos membros aqui da mesa vou ler agora os requerimentos que a gente elaborou mas eu fico muito preocupada ainda e vou deixar aqui o governo porque eu não senti na fala de vocês se a gente vai poder de fato contar com a suspensão de todos os casos de reintegração e eu gostaria que vocês falassem isso que é se é possível suspender todos os casos de reintegração de posse até que de fato elas passem pela mesa de negociação não sei se algum de vocês consegue responder o Andréia uma previsão para o retorno também da mesa sente a vontade de responder ou precisa na verdade essas prazo eu não tenho como colocar será o mais breve possível a gente já está fazendo uma força tarefa a resposta é realmente não eu não tenho mesmo um prazo para dar é o que eu falei a gente está fazendo uma força tarefa para que esse retorno se dê da mais forma da forma mais rápida possível e a suspensão a gente vai levar essa demanda não posso garantir porque eu não tenho esse poder e quando que a gente vai poder ter essa resposta pode me indicar alguém do movimento assim líder alguma coisa assim para a gente dar essa resposta não tem problema nenhum eu me coloco à disposição estou aberta para qualquer um que quiser chegar com alguma dúvida não se encerrou o diálogo aqui estou de portas abertas quem quiser depois pegar o meu contato pode ficar à vontade aí a gente dá esse retorno mas o maior receio de todas as comunidades que estão nessa situação eminente de despejo é que igual vocês estão dizendo que não tem essa resposta agora mas daqui mais ou menos 40, 50 minutos pode estar acontecendo no despejo lá e aí como que nós vamos fazer eu entendo perfeitamente esse receio isso era algo que a gente lidava inclusive já quando a mesa estava instituída a gente estava tratando de alguma negociação exatamente com esse medo iminente da ordem de despejo ser cumprida então nem dentro da mesa a gente conseguia dar esse retorno ali de imediato na hora então essa é uma demanda que eu vou levar e me comprometo a responder ao movimento a quem entender de direito sim então pessoal aqui a todas as comunidades que estão com eminência de despejo pela palavra que ela disse aqui a cada uma das lideranças a cada um dos representantes das comunidades não deixem passar porque nós não sabemos que daqui a uma hora 40 minutos 50 minutos a hora que saímos daqui pode estar lá na porta lá a polícia polícia militar lá já esperando para se fazer o despejo então ela está à disposição para isso então vocês têm total liberdade para isso então está certo olha aqui eu vou ler alguns requerimentos e entre eles tem sim a orientação de que a decisão dessa audiência é no sentido de orientar o governo de que ele precisa agir no sentido de não garantir de não permitir que a polícia militar que já informou centenas de despejos que elas estão preparadas para isso não estão enquanto a mesa não tomar ciência desses despejos e como será feita essa integração de pós Andréia posso só uma questão com a Verônica também antes de ler os requerimentos que é a gente também fez a sugestão para que nesse processo de reestruturação as comunidades e os movimentos sejam ouvidos eu acho que seria bom a gente sair daqui com o encaminhamento de uma data inclusive para poder sentar com essa equipe que está elaborando essa mesa então na verdade está saindo está saindo está saindo essa demanda essa questão de se trazer as comunidades o movimento para junto da mesa para discutir essa reestruturação foi algo que eu coloquei já na minha primeira fala que não vai ser algo fechado nosso eu participei do início da construção da mesa desde o início sei muito bem como é que ela foi feita e não como eu disse não é um retrocesso é simplesmente um estudo para se aprimorar questões que você sabe muito bem ali da mesa que tinham que ser melhor detalhadas melhor estruturadas então não tem data não pode fazer um indicativo eu não posso falar para outras secretarias um dos requerimentos que a gente vai tirar dessa audiência é que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG em Belo Horizonte pedir de providência para proceder o cumprimento do acordo formalizado pelo intermédio da mesa estadual de diálogo e negociações permanentes das ocupações urbanas em dezembro de 2018 inclusive no que se refere à sessão do terreno para a consolidação da ocupação Chico Rei no município de Ouro Preto que seja realizada audiência pública para debater os protocolos existentes no âmbito da Polícia Militar para os procedimentos de reintegração de posse no Estado que seja realizada a visita técnica ao Centro Judicial de Soluções de Conflito de Cidadania no município no município de Belo Horizonte para debater as situações das ocupações urbanas e rurais bem como os agravos decorrentes da reintegração de posse do Estado na perspectiva da garantia dos direitos fundamentais sociais que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento do Estado a CEPLAC a Companhia de Habitação a COAB e o Comando-Geral da Polícia Militar o Centro Judicial de Soluções de Conflitos da Dania Sejus o Tribunal de Justiça de Minas Gerais as notas taquigráficas dessa primeira décima primeira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos que teve como finalidade debater a atuação atual situação da mesa do Estado de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e a sua situação de mediação de conflitos fundiários no Estado para conhecimento então tudo que foi falado aqui vai para esses órgãos que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Governo de Belo Horizonte a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte pedido de informação sobre a situação da comunidade Chico Rei no município de Ouro Preto esclarecendo especialmente se foi realizado o cadastro de todos os moradores e nesse caso o quantitativo alcançado quais foram as soluções dadas para o abrigamento qual a situação escolar das crianças e adolescentes da comunidade bem como se foram implementadas medidas para acolhimento institucional ou a concessão de auxílio moradia às famílias que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo Segov a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Seplac a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais Coab pedir de providências para adotar no âmbito das atribuições e competências legais nos termos das manifestações e demandas apresentadas à comissão durante a audiência publicada audiência pública realizada no dia 11 do 4 com a finalidade de debater a atual situação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais e as medidas seguintes primeiro dar andamento ao processo de regularização fundiária das áreas da ocupação Isidora localizada na Granja Vernec incluindo parte das ocupações Esperança e Rosa Leão retornar às negociações com a ocupação Candeeiro e a ocupação Guarani Caiovar as quais estavam em curso até março de 2019 proceder à negociação necessária para a efetivação de um acordo extrajudicial a fim de solucionar a situação da ocupação da rua Teixeira Soares no bairro Santa Tereza existente há 70 anos que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda SEF em Belo Horizonte pedir de providência para proceder ao desarquivamento do processo 1701-0065 de 2018 referente à ocupação pátria livre da pedreira Padro Lopes com a retomada dos procedimentos para a formalização e o efetivo cumprimento do acordo já iniciado requer ainda que seja mencionado o órgão que o mencionado o órgão proceda o imediato cientificação do desarquivamento solicitado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa à Defensoria Pública do Estado na pessoa de Ana Cláudia da Silva Defensora Pública Especializada em Direitos Humanos Coletivos Socioambientais de Minas Gerais e faremos juntas eu e a deputada Leninha os requerimentos das demandas ligadas à comunidade vazenteira e pesqueira de venda pedido de providência de regularização fundiária na CPU comunidade tradicional vazenteira cabeceira Itacarambi pedido de providência contra o processo de regularização fundiária e do território tradicional de Geraseiros do Vale dos Cancelas esses três requerimentos ficarão prontos quando a gente sentar com a deputada Leninha todos esses requerimentos serão votados na Comissão de Direitos Humanos na próxima reunião extraordinária na próxima quarta-feira no mais agradecer a todos que vieram participar chegamos já no momento final da nossa audiência acho que em conclusão ainda temos muito que dialogar com o Estado em relação à mesa ainda é preocupante os despejos que estão marcados a Polícia Militar já mandou vários ofícios informando que tem reintegração de posse precisamos aí de uma garantia uma resposta mais efetiva em relação à suspensão dessas reintegrações de posse a fim de que ela de fato passe pela mesa de negociação a sugestão do seminário a gente pode debater depois com o governo estamos dispostos a construir junto espaços em que as lideranças possam participar efetivamente desse espaço de reconstrução reformulação da mesa de negociação porque ela foi construída com o povo não tem deputados presentes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do convidado e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde